Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera, show! E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada, e pra gente é uma força gigante pra gente continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? Roda a vinheta! Bom pessoal, e antes de mais nada, queria aqui apresentar pra vocês essa mesa maravilhosa aqui, servida pela Lunata Pastelaria, nossos apoiadores aí do Jardim Mirna, com esses salgados aqui que são uma delícia, se você quer comer também, vai lá no canal deles, segue e começa a pedir porque o negócio é bom, Lunata Pastelaria, pode começar a pedir agora, hein? E outro apoiador aí que a gente quer destacar é a Tecno Estúdio, o pessoal lá da Tecno Estúdio, eles mexem com o computador, se você tem aquela maquininha na sua casa, que tá cansada, que você quer jogar ela pela janela, tacar fogo, ir nas Casas Bahia e comprar outra em 72 vezes, tem uma dessa lá, Tiago? Não! Não faz isso! Vai lá e conversa com o Hélio e com o Rafa, o contato deles tá aqui, ó, é só chamar eles lá, eles vão olhar sua máquina, vão ver como é que ela tá, e vão propor um... Vamos propor um upgrade pra você, que vai deixar a máquina voando. Fizemos isso aqui, e ó, eu aprovo, hein? Tecno Estúdio, beleza? Bom, e hoje a gente tá aqui de cara com o Tiago. Literalmente, né? Youtuber aí que tá tocando o canal de cara, né? Exato. E tá no Universo Gospel. Há quanto tempo o canal já, Tiago? Ah, a gente já tá indo um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. É um sucesso o canal. Exagero, exagero dele. Tiago Medeiros, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, tá sendo uma honra estar aqui, eu já tinha descoberto o canal, gostei de assistir, falei, uau, adorei conhecer você hoje, sua família, eu que agradeço, a honra é toda minha, viu? Já pode? Pode, com certeza. Bora lá. Ai, tem que beber, né, Simone? A Simone tá ali, atrás dele. Ela e o Murilo aqui é que... Eles que condenam tudo. Eu sou o mero fantoche. Eu amei conhecer sua família e tudo, gente. Eu queria que a Simone tivesse vindo, mas ela não veio, vou deixar registrado aqui, ó. Vamos cancelar ela. Vamos cancelar, hashtag cancelamento da Simone. Você é da onde, Tiago? Eu sou do Espírito Santo. Nasci lá em Barra de São Francisco, no norte do estado. Quase de Bisacabaia. É, eu acho que é, né, o norte lá. E eu, na aula de geografia, eu dei uma escapada, mas é. Aprendi mais com os Zinos Gospel. E como é que foi crescer? Como é que é crescer no interior? Eu registro isso daqui, como é que é a infância das pessoas, pra gente chegar, pra gente entender como é que se formam as pessoas que vêm pra cá. É, eu, crescer no interior, assim, eu não tenho muita experiência, porque, apesar de ter nascido no interior, eu vim ainda muito pequeno pra, mais assim, pro centro do estado, que é Guarapari, né? Ali, região metropolitana de Vitória, Vila Velha. Então, todas as lembranças que eu tenho mesmo é da minha vida em Guarapari. Às vezes eu até digo pras pessoas, falam, olha, eu sou de Guarapari, porque é mais fácil que explicar onde é Barra de São Francisco, onde é isso? Olha, é um estado lá. Ah, mas eu não sei se é divisa com a Bahia, porque Minas Gerais é ali do lado. Minas Gerais também é encostada na Bahia? Tô passando vergonha aqui, então, gente. Não fujam da aula de geografia. Tem um lugar, como é que chama, Conceição da Barra, é perto? Conceição da Barra, eu já fui, mas eu não sei te dizer se é perto, alguma coisa assim. Conheça de nome. É tudo ali pra mim. É tudo ali? Ai, que bacana. Quase chegando na Bahia. Trinta anos depois. Tá vendo? Pois é. Já podcast é cultura. Aqui é cultura. Aqui tem tudo, coisa boa, gente. E aí você, então você foi pra Guarapari. Guarapari é um território... Uma ilha, né? É um território requerido por Minas Gerais, né? É, menino, aquilo no verão chega a bater meio milhão de pessoas. E assim, metade são mineiros. Caramba. Metade são mineiros. Minas Gerais vai em peso, sabe? É muito legal. A gente conhece muita gente. Se fosse um país, tinha uma guerra, né? Tinha. Tinha uma guerra. Agora quem ia vencer também, não sei. Mas tinha, assim. Então tem muita influência, né? Dali de Minas e tudo. Até no sotaque de algumas pessoas. Então vamos dar minha pergunta. Você falou que... Eu pensei que você tinha crescido no interior. Como é que é crescer na praia? Crescer em Guarapari? Então, e quando você não gosta de praia? Mentira. Juro. Gente, eu posso contar no dedo das mãos quantas vezes eu fui à praia em Guarapari. E morava perto. Eu morava, assim, umas três ruas da Praia do Morro, né? Que é a principal praia de Guarapari. Eu morava umas três ruas. E assim, eu gostava de ir passear no calçadão. Enfim, mas ir à praia, entrar na água são duas coisas muito diferentes pra mim, entendeu? Me chama pra ir à praia pra ficar ali sentado e tudo. Entrar é outra coisa. Mas essa vida é muito injusta mesmo, né? Que a gente espera um feriadão aqui pra pegar emigrante cheia. Pra ir pra praia. Pra pôr o pé. Nada contra a praia grande, gente. Nada contra a praia grande que é cinza. Mas assim, eu estive lá uma vez, né? Aí eu cheguei e falei assim pro meu amigo Michael, que me levou. Eu falei, mas a praia não é azul, não? Ele falou assim, então, essa é São Sebastião. Você tá na praia grande. Eu levei um choque. Que a praia era um pouquinho cinza. E aí você não gosta de praia. Não, não gosto, não entro. Eu, quando tiro férias, eu vou pro Nordeste. Eu não ponho... Eu ponho o pé na água. Entrar na água, em hipótese alguma. Eu prefiro um banho de mangueira no quintal. Do que entrar na água do mar. Tô falando, essa vida é muito injusta. Tá vendo só? Pois é. E aí você cresceu lá. Você viveu lá até quantos anos? Olha, em Guarapari, eu vivi até os meus 17... 17 anos. É. Os 14, eu confundo as vezes. Aos 14 eu fui morar sozinho, né? E com 17 anos... 14 anos você foi morar sozinho? Ah, uma história. Problemas de família. Eu sou do primeiro casamento da minha mãe, né? E aí minha mãe casou de novo. Quando eu tinha 8 anos... Tava 8 pra fazer 9 anos. Ela teve a minha irmã. A primeira, né? Que eu tenho mais 3 irmãos depois de mim. E aí minha mãe casou de novo. E aí vinha aquele problema, né? Uma nova família. O cara tem que aceitar um novo filho. Às vezes eu não gosto muito de tocar nesse assunto. Pra nunca colocar minha mãe como vilã da história. Porque ela não é, né? Eu amo muito a minha mãe. Já perdoei tudo que a gente passou. E não dá pra julgar a cabeça de uma jovem, sabe? Minha mãe me teve com 17 anos. Então, assim, tava ali conhecendo a vida. Aprendendo com um filho pequeno no colo. E numa época em que trabalhar... Entende? O empoderamento feminino ainda não era essas coisas todas. Então, em determinado momento, minha mãe precisou abrir mão. Era eu ou ele. E pronto. Ela já tava grávida de outro também, né? É tudo escadinha. Os três da minha mãe, eu sou o mais distante. Os outros três, sou um atrás do outro. Sabe? A maior loucura que a minha mãe fez. Bom, pelo menos ela tá nova e eles tão grandes agora, né? Já dá pra ir pra balada. É, não. Vai pra balada. A gente sai junto, tudo assim. O povo pensa que a gente... Eu e meu irmão somos namorados da minha mãe. Super comum. Meu irmão também é da minha altura, né? 1,90m de altura. Então, em determinado momento... Ah, pronto. Eu tive que sair dali, né? Como criança. E fui morar na casa pessoal da igreja. Fui morar de favor. Então, até os 14 anos, aconteceu muito disso, né? Moro aqui, moro ali, moro um pouco ali e tal. E assim, eu fui crescendo. E aí, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar e tudo, então, me deram um emprego, né? Porque lá em Guarapari, você consegue muito na época do verão. Nossa, pá! Na época do verão, vender água na praia, você ganha uma fortuna. Você ganha muito dinheiro. É, muito dinheiro mesmo. Mas, ao longo do ano, não, né? A evolução da cidade, a evolução do estado é muito pacato. Não sei se você conhece. Eu estive lá, dois anos atrás, eu vi minha mãe. Meu Deus do céu, fui ficar dez dias. Parecia uma eternidade. Parecia um ano, sabe? E dava... Um marasmo, né? É, dava nove horas da noite. Eu, um dia, falei assim, ai, que vontade de comer um cachorro quente. Vamos no supermercado comprar. Não, tá fechado. Eu falei, mas que supermercado? Gente acostumada com São Paulo, que nunca dorme. Então, você chega em qualquer lugar, tá tudo fechado, tudo parado. Às vezes, sabe? Eu tenho até fobia. Três horas da manhã, eu vou comprar uma roupa. É ruim, hein? Aqui em São Paulo, você vai lá, esquece. Então, essa dificuldade e tudo, né? Mas, aos 14 anos, eu consegui, também com muita ajuda, né? Muita ajuda das pessoas lá, das igrejas. Pra quem não conhece São Paulo, três horas da manhã, se você quiser comprar roupa, você compra. Tranquilamente. Você compra roupa, você faz tudo três horas da manhã. Não tem problema nenhum. Exceto o dia de Natal e dia primeiro do ano. São os piores dias pra mim, porque é o dia que eu quero sair e não tem nada. Dá até depressão, né? Dá até depressão. E aí, o pessoal me ajudou bastante. O pessoal, muitas igrejas e tudo, né? E aí, eu consegui morar sozinho ali, aos trancos e barrancos, mas fui, entendeu? E aí... Com 14 anos. Com 14, já. Mas se preparando, hein, Murilo? Você já tá com 13. Só tem mais um aninho. E aí, eu fui morar sozinha, tive a experiência de morar, mas sempre muito assim... A minha mãe era muito general, sabe? E ela era bem rígida comigo. Ah, não foi assim com meus três irmãos, mas comigo ela tinha uma rigidez extra. Mas, então, sempre muito ali debaixo da asa dela, aquela coisa, tudo. Ela me controlando bastante. E aí, com 17 anos, surgiu a oportunidade de eu ir embora pra Portugal, né? Eu já tinha uns familiares que moravam lá e me convidaram pra ir. Pra passar mesmo, assim, pra ver se eu gostava do local e tudo. Tanto que eu fui com uma mala. Eu levei um chinelo, eu levei duas calças. Foi de turista. É, eu imaginava que eu fosse voltar. Eles me deram a passagem de presente e tudo, né? Ai, acabei indo, voltei em 2013, de lá. Nossa, ficou quanto tempo lá? Quase sete anos. Sete anos. Exato. E aí, pronto. Aí eu cresci mesmo, amadureci e tudo lá, né? Costumo brincar, virei o Tiago que eu sou hoje lá, né? Porque os traumas, aquelas coisas que fazem muito parte da nossa vida. Acompanham, querendo ou não. Porque tudo que você passa, brigas na escola, na igreja, querendo ou não, sabe? Assim, você é criado por outras pessoas que não são seus pais. Tem uma cobrança em cima de você, de você ser aquela pessoa perfeita, né? As pessoas estão fazendo de muito amor. As pessoas estão fazendo com muito carinho. Elas não têm obrigação de fazer aquilo. Então, o mínimo que elas esperam é realmente, assim, que você tenha um comportamento o mais adequado possível. Você siga a cartilha deles. Exato. Mas aí você não tem a maturidade que, por exemplo, você tem hoje, né? Como é que é aquela história? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 18 anos. Você já pensou? Gente do céu, que vida maravilhosa que eu teria. Então, assim, era muito complicado, né? E aí, pronto. Você ficava um tempo aqui e ali. Então, quando surgiu essa oportunidade pra ir, ah, cara, eu fui de cabeça e não quis saber de voltar, entendeu? Eu falei assim, mano, é aqui. É que ninguém manda em mim. É que ninguém pode dizer o que eu quero, o que eu tenho que fazer ou não. E daí, pronto. Eu era tão reprimido, pra você ter a ideia, que eu dei meu primeiro beijo. Eu tava em Portugal, eu tinha 18 anos. Caramba. Eu nunca tinha dado um beijo na boca. Fô louco. Com 18 anos? Com 18 anos em Portugal. Fala assim, sou chique. É, né? Sou chique. Foi internacional. Mas foi de tão reprimido que era, sabe assim, de tantas coisas assim. Então, quando eu vi a oportunidade, eu falei assim, ó, a revoar. Acho que é assim que fala, né? É, a revoar, a revoar. A revoar. Já vi no filme. E aí, voltei só em 2013, depois. Voltou outra pessoa. Nossa, voltei outra pessoa. E o que você fez lá, durante esse período que você ficou? Você trabalhou com o que lá? Menino do céu, se eu te contar, tu não acredito. Não, não é nada disso que vocês pensaram, não. Fala internacional, a pessoa já pensa. Olha, quando eu cheguei lá, foi muito interessante. Porque eu fui trabalhar com catar fruta. Eu sei, olha, eu sei catar moranga. Eu sei plantar alface, tomate, pimentão. Eu sei plantar uva, catar pera, maçã. Tudo que você pensar. Porque eu cheguei lá, eu era de menor, né? Então, assim, eu fui emancipado. A emancipação servia pra eu passar no aeroporto. Mas o documento lá, a única coisa que serve é o passaporte. E, querendo ou não, eu era de menor. Então, quando eu cheguei, eu tive que ficar na roça até eu fazer 18 anos. Porque eu fui, eu ainda tinha 17. Porque eu não podia dar entrada numa legalização, nem nada. E se a polícia me pegasse, eu era deportado, né? Então, eu fiquei um bom tempo morando mais pros interiores de Portugal, né? Principalmente ali na Zona Oeste. Morei ali muito perto de Torres Vedras, Amial, Ramalhau e tudo. E aí, então, trabalhei nessa aventura. Mas eu vou te dizer que eu encarava aquilo como uma aventura. Aquilo era um sol escaldante ou, então, um frio matante. Mas era libertador. Era. Eu já tive que fugir da polícia, sabe? O morangal é aquela coisa, assim, cumpridona. E aí, ele é plantado no chão. Então, você imagina que você fica de seis da manhã às seis, sete horas da noite, o dia inteiro envergado, assim, no chão. Com uma cestinha, catando morangue, enchendo o dia inteiro, fazendo aquilo. E aí, um belo dia, a GNR, né? Que é tipo a polícia federal daqui. Chegou e fechou o morangal. Mas nós estamos falando daquela coisa de extensões, assim, né? Fechou o morangal. Vieram de todos os lados. Porque também tinha muito ucraniano, romenos. Enfim, todas as nacionalidades. E daí, o pessoal chegou lá pra pegar mesmo. Foi a minha primeira experiência de fugir da polícia, sabe? E fugir. Temos um criminoso aqui. Né? Tipo isso. Fugir da polícia. Tive que voltar pra buscar uma amiga, sabe? Uma brasileira que tinha todo mundo fugindo. E ela, assim, o que que tá acontecendo aqui? Eu já tava chegando no local, olho pra trás. Eu falo, maquianta, meu Deus. Voltei, puxei ela lá comigo. Já escondi da indicação de lixo. Pra fugir tudo. Até você se legalizar, às vezes, você precisa dar uma... Caramba. Em Portugal. Em Portugal. Aí, depois, pronto. Aí, depois, você vai conseguindo trabalhos melhores. Isso me fica de maior, né? Então, as oportunidades abrem também. Aí, dali, fui morar em Lisboa. Dali, fui morar em... Morei no Porto. Pronto. Aí, a vida melhorou. É, eu sou muito... Eu não sou muito apegado ao local, né? Eu gosto muito da aventura. Tem uma aventura pra ir, meu Deus do céu. Eu já fico assim, me leva. Eu embarco. Caramba. E aí, você voltou em 2017 pra cá? 13. Ah, 13? Isso, dezembro de 2013. Eu voltei... Eu decidi voltar pro Brasil. Eu não tinha planos, na verdade, de voltar, né? É... Eu esqueci de perguntar. Você traçou alguma coisa? Não, não, não tracei nada. Eu lá, eu tive a chance de conhecer o mundo que eu não conhecia, como é óbvio, né? Por exemplo, entrar numa Gucci e comprar uma roupa. Porque você pode. Você ganha em euro, você vai pagar em euro. Então, você consegue, né? Uma coisa que aqui no Brasil usa um desejo pra muitos, uma conquista pra poucos, né? E tive essa experiência e tudo. Gostei. Então, eu vivia. Cheguei a andar de limousine. Eu fui numa festa de uma amiga minha. Falei assim, pois eu vou chegar de limousine. Querendo tirar o brilho dela, olha só. Eu vivia aquilo que eu queria, que o país proporcionava. Eu falava, gente, eu trabalho, então vai ser pra viver. Eu não tinha planos de voltar, né? Tanto que é uma coisa interessante que eu tentei fazer o canal do YouTube em 2009, 2010, mais ou menos, sabe? Há muitos anos. Eu já... Eu não sei. Eu era muito antenado a tudo o que acontecia, muito ligado no YouTube. Porque nessa época o YouTube tava engateando. É, tava começando. Isso é o começo da Boca Rosa. Isso é o começo dos grandes youtubers, né? E aí... Tanto que a gente tinha uma banda lá na igreja e tudo que a gente cantava, né? Eu escrevia as canções, a gente cantava as nossas músicas. Você é compositor? Componho. Componho. Mas nunca mandei pra ninguém gravar. Não, não canto não. Se eu cantar, eu perco os inscritos. Quem sabe não que sua esposa canta, né? É, muito bem por cima. Mas se eu fizer ela cantar, eu perco a esposa. Ixi, fica solteira. É melhor não obrigar, então. E aí a gente cantava e a gente conseguia muitas visualizações já naquela época no YouTube, né? Com as músicas. Eu trabalhava muito, sabe? Eu ia no Orkut ainda, nos Scrape, de um por um, colocava. Eu comecei a fazer um canal no YouTube nessa época. Eu lembro dos Scrape, né? Ah, você é novo, né? Já tava engasgando com a idade. Pois é. Nossa Orkut. Aí eu comecei a fazer os vídeos e tudo. Lá em Portugal, a gente que é brasileiro, tinha o Orkut por causa do pessoal no Brasil. Mas lá a gente tinha o iFive, né? É High Five, mas exato. Lá a gente tinha o iFive, que era tipo um modelo do Orkut e tudo, mas português. Então, você tinha que ter os dois. E aí eu comecei a fazer um canal no YouTube nessa época. Mas eu ainda não entendi aquelas coisas de visualizações. O que tava dando? Enfim. Eu não tinha câmera. Eu pegava a câmera emprestada da Diná, que era da igreja. Aí eu ia, gravava cinco, seis, sete episódios. Não sabia editar. Então, era difícil ele me gravar, porque eu não podia errar. Se eu errasse, eu apagava a filmagem e começava de novo, entendeu? Eu não sabia editar nem nada. Eu não sabia fazer isso, mas eu fazia o vídeo ali sem erro, sem nada. Aí eu gravava vários episódios e postava no YouTube. Acontece que o pessoal da igreja começou a me zombar. Se você postou, tá lá ainda, né? Não, porque eu já apaguei esse canal faz anos. O pessoal da igreja começou a rir de mim, sabe? O pessoal começou... Eu sempre era na igreja, principalmente lá em Portugal. A igreja lá, principalmente na minha época, não era muito como era aqui, sabe? Era uma questão assim, tinha uma na cidade. Então, quando os membros brigavam com aquele pastor, não tinha igreja pra ir. É, entendeu? Hoje em dia, eu já fiquei sabendo que tem Hillsong, que tem a DVEC, que tem... Enfim, hoje é uma em cada esquina. Mas, na minha época, não. Tanto que na nossa cidade tinha três. E tinha gente que já tinha brigado nas três, acabou. Se eles chegavam pra convidar, vamos lá. Não posso porque eu briguei com qualquer fulano e tal. Não posso porque eu fui... Aí tem que virar budista. É, não tinha como ir, né? Então, nessa minha época, a igreja era uma questão bem diferente. E eu sempre era a pessoa que tinha a mente muito à frente, sabe? E eu não precisava ver em lugar nenhum. Eu lembro que, naquela época, eu sugeri pintar a igreja de preto. Eu nunca vi uma igreja em preto, nem nada. Hoje, a coisa mais rara é você não ver uma igreja preta. E quando eu falava lá na igreja que eu era... Pastor Adriel, Pastor Andréia, beijo, amo vocês. Mas, tá vendo? Se tivesse me dado ouvido, a igreja era mais avançada. Quando eu dei a igreja, eu ouvia assim... Ah, você tá achando que você era a Paula Valadão do Diante do Trono? Colocar isso aqui em um palco, sabe? Eu sempre tinha ideias muito à frente. Eu era muito criticado. E aí, por conta disso, começaram a me zombar por eu ter o canal no YouTube. Que eu tava achando que eu era estrela. Que eu tava achando que eu era aquilo e tudo. E por falta mesmo, assim, de um incentivo, sabe? Até dos amigos zombando. Eu desisti. Eu falei assim, sabe? Quando eu cheguei em 2013, no Brasil, que eu vi o que o YouTube já tinha se tornado e tudo. Eu falei assim, caramba, eu perdi três anos da minha vida por dar ouvidos a outras pessoas, né? E aí, eu falei, agora eu vou fazer um canal. Aí, foi a primeira lição? Foi, foi a primeira lição. Aí, eu peguei e falei, agora eu vou fazer um canal, né? Em 2014. Preparei tudo, falei, vou fazer o canal que eu queria fazer. É esse canal que existe, né? O plano dele existir é há muitos anos. Aí, eu fui tentar fazer em 2014. Mas, sabe? Quando tá tudo... Você tem toda a estrutura pra fazer, mas alguma coisa te fecha pra não fazer. Não fiz. Falei, cara, não era hora. E eu agradeço muito a Deus que eu não fiz. Era uma época que eu tinha muito uma visão, assim. Deus no céu e os cantores na terra. Tudo que cantor falava, pra mim, era sagrado. Tudo que... É o que você fala sempre da questão da idolatria, né? Isso! Entende? Então, assim, era Deus no céu e, sabe, então... Aí, não ia ter muito o que criticar, né? É, não só não criticar. Eu não teria uma visão crítica sobre a pessoa, como viria a decepção. Porque, a partir de 2014, muita coisa aconteceu no meio gospel. Declarações polêmicas, posicionamentos polêmicos e tudo. E eu lembro que era um choque pra mim quando eu via aquele cantor que era, assim, a paixão da minha vida com aquele tipo de declaração. E eu, meu Deus, como assim? E aí, como eu não tinha um canal, eu não perdi a linha com aquela pessoa. E ali, também, eu fui aprendendo a criar essa linha de equilíbrio. Aprender a respeitar a opinião deles, discordando da minha. Se eu tivesse um canal, acho que eu teria queimado o meu nome. Você teria sido mais agressivo. Eu não teria tido maturidade, você entendeu? Não teria tido maturidade, eu iria ver algumas coisas, eu iria ficar... Então, esse período também, eu aprendi a adaptar isso. O respeito, entender que, enfim, eles são pessoas e tem direito da opinião deles e tudo. E que eu tenho que ter a minha e não depender do outro. Eu agradeço muito a Deus que eu não fiz em 2014, sabe? Eu acho que eu ia ter que apagar muito o vídeo. Hoje em dia... É o que os youtubers fazem, né? Gente que mais tem. É canal que eu vejo... Nossa, canal que eu acompanhava e tudo, né? E daí, eu acompanhava mesmo um canal chamado, tipo assim... Acompanhava, não. Assisti a alguns vídeos e tudo do Franklin, eu nunca fui muito fã dele. Mas ele fazia muitos vídeos de deboche. Um humor muito ácido no meio gospel. Extremamente ácido. E debochando mesmo de tudo. E ele cresceu. Hoje, acho que ele tem mais de 700 mil inscritos, alguma coisa assim. Ele cresceu. Aí, quando ele cresceu, ele falou, apagou os vídeos de deboche. Um dia, eu entrei no canal dele, apareceu um vídeo lá no YouTube. Aí, eu peguei, cliquei, entrei e fui ver os vídeos, né? Pensou que não, eu cheguei no final dos vídeos. Eu falei assim, oxe, canal de anos. Aí, que eu fui procurar, cadê vídeo e tal. Eu falei, eu já assisti um vídeo assim, não tava mais, né? Então, assim, o humor ácido e o deboche, ele te faz crescer muito fácil na internet. É uma linha que eu nunca quis seguir. Mas aí, depois, você tem que limpar a sua imagem, né? Então, você precisa ir lá e apagar o conteúdo e tudo. Principalmente, se você quiser mudar o tipo de conteúdo. Hoje, o conteúdo é bem diferente do que faz. Porque aí, você também não acessa as pessoas, né? É, tem aquele bloqueio, tem aquilo. Mas tem algumas pessoas que não esquecem como eu. É, como é que é quem? Quem bate, esquece. Quem bate, esquece. Quem apanha, não fui eu que apanhei. Mas eu ficava indignado com algumas coisas que ele falava, nunca esqueci. Mas aí, foi assim. Aí, pronto. Aí, eu deixei pra criar em 2020 mesmo. E você foi criado na igreja? Eu fui criado na igreja. Eu nasci num lar cristão, num berço evangélico, né? Foi criado na palavra. Isso, na palavra e tudo. Aprendendo tudo ali, de forma rígida, na Assembleia de Deus, né? E a Assembleia, na minha época, não é como é hoje. Nossa, eu era da Assembleia que cortar cabelo, mulher depilar e tudo. Entendeu? Se você fosse de lá, Simone ia ter uns cabelinhos aqui debaixo do braço, assim. É, não podia, era pecado. Manga 3 quartos pra mulher, naquele sol de Guarapari de 40 graus. Manga 3 quartos, sai abaixo do pé e tudo. Então, eu fui criado mesmo numa igreja bem tradicional. Eu fui ter contato com outra igreja, outro tipo de igreja ali na... Eu tava chegando na idade, quando eu comecei a morar na casa de outras pessoas, né? É onde eu sempre brinco, que eu falo assim. Parece que Deus tava me preparando a vida inteira pro canal. Porque acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende. Pega a raiva de Deus, pega a raiva da família. E às vezes chega um determinado momento da vida, você olha e você fala assim... Que material, né? Caramba! Daquilo que aconteceu lá atrás tava funcionando hoje. E aí é onde eu olho, eu penso assim, eu falo... Eu tenho a sensação que Deus me preparou a vida inteira pra esse momento, né? Porque o fato de morar na casa de outras pessoas, nem todo mundo era da mesma igreja. Então, tia, bom, além de eu ter conhecido um monte de igreja... Isso é ruim que você fica difamado também. Ah, eu já fui daquela, 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 daquela. Então, eu fui morar na casa de diversas pessoas, né? E cada um era de uma igreja. E eu fui conhecendo a Batista. Você imagina quando eu botei os pés a primeira vez na Batista, uma mulher dirigindo louvor de batom vermelho e calça. Eu tava no culto, eu assim... Gisabel, no altar, meu Deus, olha pra isso. Imagina, a mulher, pra mim, não podia fazer nada disso. Entendeu? E aí eu fui quebrando, né? Esses paradigmas e tudo. Mas cresci ali mesmo na igreja até os meus... Até eu chegar em Portugal, na verdade. Acho que o momento que eu saí da igreja foi quando eu cheguei em Portugal. Quando eu resolvi, assim, falei assim... Ah, preciso conhecer o que eu não conheço. Aí você deu uma pausa. É, eu dei uma pausa. Tinha muitas questões na cabeça, né? É muito difícil quando você ser criado com tanta rigidez assim. Tinha períodos, né? Que eu morava na casa dos outros. Eu voltava pra casa da minha mãe, temporariamente. Até conseguir outro lugar e tudo. E ia de novo. Então, era muita hipocrisia, né? Lá em casa... Nossa, lá em casa eram brigas, brigas, brigas. Mas quando abria a porta, meu filho, era a família margarina. Chegava na igreja... Nosso Deus! Era a melhor coisa que acontecia. Você queria morar na rua, né? Não, eu amava. A pior coisa pra mim era dia que a escola tava de greve. Final de semana que todo mundo gostava, eu odiava. Era o terror pra mim. Eu amava. Por isso que eu era um aluno tão bom na escola, sabe? E... Então, assim... E reinava muito a hipocrisia. Não tinha liberdade pra tocar nos assuntos com as pessoas, né? Querendo ou não, sempre houve muito julgamento, as dúvidas. Eu tenho uma ideia. Uma vez eu perguntei pra minha mãe. Eu falei assim... Ah, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Eu ouvi uma palavra... Eu sou apaixonado por palavras. Nossa, eu às vezes vou em dicionários, em livros de 1800, pra ler alguma coisa. Fico fascinado com uma palavra diferente. E aí eu olhei pra minha mãe e falei assim... Mãe, a fulano falou caralho. O que significa? A minha mãe tava de costas, assim, na pia. Eu só lembro da mão voando e batendo na minha cara, assim. E eu rodopiando. É. E, tipo, eu não sabia o que significava, sabe? Foi o jeito dela dizer que eu não podia falar aquilo. Mas, entendeu? Então, você imagina eu chegar e perguntar outros assuntos pra minha mãe. Matava. Né? Acaba te... Acaba reprimindo, né? Sim. Sim. Você não tem essa liberdade. É, mas isso acontecia comigo também. Você falava besteira assim, então... Então, ao longo dos anos, eu tinha muitas dúvidas. Muitas questões que eu queria perguntar. E tinha medo de como perguntar. E não tinha essa abertura. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu tinha a chance de conhecer aquilo. Como um ponto, por exemplo, da sexualidade. Entendeu por que que eu tava na escola e eu achava os meninos bonitos e não as meninas? Eu já pensou em chegar pra minha mãe e perguntar uma coisa dessa? Meu Deus do céu. Teve uma vez na minha adolescência, pouco antes de eu ir pra Portugal. Pouco antes de eu me assumir pra ela. Eu me assumi antes de ir, né? Eu sou assumido desde os 14 anos. Tem gente que chega no meu canal e fica assim... Ele é gay! Nossa, ele se esconde no gospel. Eu falo assim... Oi, eu sou desde os 14 anos. Só não preciso sair na rua com uma blusa escrita. Eu sou gay. Mas eu sou assumido desde os 14 anos. Só sou na minha. E aí, a minha mãe uma vez chegou assim pra mim e falou assim... Olha, meu filho, se você for gay, mamãe, não importa, tá? Eu vou te dar uma surra de cabo de vassoura até ele quebrar. Mas você vai virar homem. Mas pode contar pra mim, tá bom? Eu tô aqui pra te ajudar. Falou sério! E eu olhando assim pra cara dela. E eu... Não, mãe. Imagina. De jeito nenhum, mãe. É porque eu só quero pensar nisso quando eu saí da escola. Pra não tirar nota baixa e tudo, entendeu? Aí você falou e saiu pra... É... Saí dali. Mas quando deu 14 anos, eu não tive como fugir, né? Uma pastora... Que a minha mãe gostava muito. Ela sabia. Nunca me perguntou. Também não precisava. E aí, ela chegou na minha mãe, teve uma conversa e falou pra ela. Falou... Luz, se o seu filho for... Você tem que amá-lo como ele é. Isso não muda quem o Thiago é. E aí, teve uma conversa muito séria com ela. E por ser uma pastora que a minha mãe respeitava muito, eu já morava sozinho, pra você ter uma ideia, nessa época. E aí, a minha mãe me ligou na casa da vizinha, onde eu morava, porque eu não tinha telefone em casa, né? E aí, a vizinha me chamou, eu atendi. Minha mãe falou assim, me encontra na praia do morro, daqui meia hora, tô te esperando lá. E eu e minha mãe, por mais que nós tivemos muita dificuldade na nossa infância e na criação, a gente sempre foi muito ligado, completamente, mente conectada e tudo. E aí, eu cheguei, eu bati o telefone, eu olhei pra vizinha e falei assim, minha mãe vai me perguntar se eu sou gay. Ela falou? Eu falei, não. Mas eu sei que vai. Eu fui preparado praquilo. E aí, ela tava de óculos escuros, sentada na beira da praia, e eu cheguei, sentei do lado, já sabendo, né? Minha mãe olhou pra mim e falou assim, eu vou te perguntar uma vez, se você mentir pra mim... E o cabo de vassoura tava do lado? Não, não tava, não. Ela falou assim, mas se você mentir pra mim, e eu chegar ali na rua e descobrir que era mentira, eu te mato de tanto bater. Mas se você falar a verdade hoje pra mim aqui, as coisas vão ser diferentes. Gente, a lágrima começou a escorrer, eu assim, é o quê, mãe? E a lágrima tava descendo. Aí, a minha mãe olhou pra mim e falou assim, você é gay, Tiago? Menino, silêncio, fúnebre. Você só escutava a onda do mar, os pássaros passando. E a lágrima descendo, né? E ela de óculos escuros ali. Eu tô me imaginando que ia ser. É, foi. Levou uns 40 minutos pra eu dizer pra ela, né? Aí eu assim, por quê, mãe? Tiago, responde! Aí eu, mas mãe, Tiago, era só assim. Ela queria o sim ou não, né? Aí depois de muito tempo, eu consegui olhar pra ela e falei assim, você sabe, mãe? Eu não sei não, Tiago. Se eu soubesse, eu não tava te perguntando. Hoje a gente dá risada, mas no dia, passava nem Wi-Fi. Aí chegou, eu respirei fundo assim, sabe? Depois de muito tempo ali sentado, eu respirei fundo. Olhei pra ela e falei assim, eu sou mãe. Aí foi a hora que eu vi as lágrimas descendo por dentro do óculos e tudo, né? E aí ela olhou pra mim e falou assim, por que você não me contou? Eu falei assim, porque você ameaçava quebrar um cabo de passura. Vou te falar um negócio. Quando eu achei que a conversa ia ficar séria, você não tem jeito. Não tem, sabe por quê? Olha, eu sou tão... Não, é fantástico. A frustração, ela é um processo muito doloroso de você passar. Mas quando você passa, sabe assim? Eu carreguei ódio, eu carreguei traumas e tudo até os meus 23 anos. E eu sou capaz de lembrar da sensação que foi no dia que eu consegui ligar pra minha mãe e falar assim, eu te perdoo. Sabe? Eu liguei pro meu padrasto, eu falei, eu te perdoo. Eu consigo lembrar, eu tava em Portugal, na praia de Santa Cruz. Liguei pelo telefone. As pessoas olhavam pra mim. Eu lembro que quando eu acabei de falar com eles, eu não tinha força nas pernas. Eu caí de joelho assim no chão. E eu chorava de um alívio. De um alívio. De uma coisa que eu carreguei tanto tempo. E aí depois daquilo, que eu comecei a enxergar quem eu era, sabe? É a pessoa que eu me tornei. Eu me apaixonei por quem eu me tornei. Eu me apaixonei por mim. Então eu sou apaixonado pela minha história. Então eu não consigo ver com pena. E eu só não gosto de contá-la. Porque eu tenho muito medo das pessoas colocarem a minha mãe como vilã. Você entendeu? Porque é uma história triste. Eu não tenho como fugir disso. Mas eu conto dando risada das coisas que aconteceram. Porque aí eu vou lembrando de tudo que me aconteceu depois. Eu falo assim, cara, foi fantástico viver isso tudo. Então eu dou muita risada contando a minha história. Os momentos mais duros e tudo, sabe? Eu já passei fome. Eu já fiquei na rua. E assim, eu lembro daquilo. Eu dou risada. Eu falo assim, caramba, que aventura, gente. Falo que fantástico eu ter vivido a experiência. Que bom que você teve a oportunidade de superar isso, né? Sim. Não é fácil. Eu não critico as pessoas que não conseguem, sabe? E a gente vive numa geração que é muito traumatizada. Com pessoas que são muito traumatizadas. Principalmente quando se trata da sua orientação sexual em relação às famílias e tudo, né? Mas é aquilo. É um processo que, infelizmente, não dá pra ter ajuda. Digamos assim, sabe? Porque eu só consegui encarando de frente. E tem um problema do porquê que ninguém quer encarar de frente. Porque antes de você passar pela dor, você não sabe como ela é. Então você é uma vítima da dor. Você sente a dor, você passa a situação. Quando você decide perdoar, quando você decide encarar, você sabe como é a dor. E você vai revivê-la. Só que agora você sabe a força que ela tem. E é difícil demais parar, olhar pra trás e... Vou viver essa dor de novo. E ela te devastou quando ela veio na sua vida. O momento de fazer, ele é parecido, eu acho, com a morte. Sabe? Eu nunca vi nada tão parecido assim. De tanto que dói. Você pensar em pedir perdão e liberar perdão. E você começar a reviver aquilo tudo. Você lembrar das suas. Você lembrar daquilo, sabe? E aquele ódio, aquela coisa. E você é a vítima da história. Mas por que que tem que ser você? E no final dos contos, você é o maior prisioneiro da história. Sim. Então, é o momento assim... É tipo machucar. Já viu nos filmes quando alguém se corta e a pessoa pega fogo e joga na ferida? Eu falo, gente, eu não teria coragem de fazer aquilo. Eu, no final dos contos, eu falo, acho que eu teria. É tipo aquilo. Entende? É você jogar o fogo. É uma dor absurda. Mas você sabe que ela vai passar dali. E quando você não encara, é uma dor contínua. Contínua, exatamente. Ela fica. Então, quando eu encarei de volta, é algo absurdo de falar assim da dor, do inferno que você entra. Mas você sai dele. Meu Deus! É, 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 é... Você voa. Parece simplório, mas você vira... Você consegue virar a página, né? Você vira outra pessoa. Você se descobre, sabe? Eu era uma pessoa que eu nunca gostava de mim mesmo. Eu não gostava da imagem que eu via no espelho. Eu não gostava das roupas que eu vestia. Eu não gostava... Sabe? Eu não gostava. Eu passei a gostar de mim, sabe? Eu passei... Eu me apaixonei por mim. E isso é tão básico, né? É tão simples, no final das contas. É tão simples. Você olha e você fala assim, meu Deus, era tão fácil. Por que que eu não fiz isso antes? Pois é. Agora, eu tenho que te fazer uma pergunta bem preconceituosa. Faça. É preconceito meu em relação ao meio góspel. Uhum. Você... Como é que você lida com a sua sexualidade estando no meio góspel? Aquela pergunta bem, bem ignorante mesmo, porque... É a que todo mundo me faz. Se eu te falar aqui pra você não se sentir mal nem nada, não. Uma das perguntas que eu mais recebo desde que eu comecei o canal é o seguinte. Como que você, sendo gay, consegue ter o respeito dos cantores e tudo, né? As pessoas param pra te ouvir, acompanham o seu canal, te cedem em entrevistas e tudo. Eu digo assim, pelo princípio básico da vida. Respeito. Eu sou uma pessoa que eu respeito a sua história, sabe? Eu não te resumo numa fala, eu não te resumo num posicionamento. Você pode até ter uma fala preconceituosa, sabe? Mas isso não resume quem você é. É porque a gente vive nessa geração tão forte do cancelamento, da lacração, na verdade, né? Porque o cancelar hoje é lacrar. Você vai digitar ótimas palavras e tudo que você não faz. Exato. Mas no comentário que você faz, você vai ganhar muito like, seguidores. Entendeu? Então, a geração lacração tá aí. Então, a gente começa muito pela base do respeito. Eu sou uma pessoa que, quando eu aprendi a respeitar a minha história, eu aprendi a respeitar a história do próximo também. Então, eu respeito a história dos cantores que eu acompanho. Eles fazem parte da minha vida. A trilha sonora da minha vida é assim, eu sou capaz de pegar cada CD do cantor e eu vou te contar uma história incrível que aconteceu naquele ano. E a trilha sonora são aquelas canções. Então, a história deles é minha também. Eu respeito a história deles, sabe? O trabalho que eles fizeram. Eu acredito que é possível tecer uma crítica sem debochar, sem diminuir o trabalho de uma pessoa. Você entendeu? Eu posso não me identificar com determinado trabalho de alguém, mas não quer dizer que outros não se identifiquem. A minha voz não pode ser considerada a voz de Deus. Eu não posso achar isso, né? Então, a gente começa pela base do respeito. E desde que eu comecei o canal, é a linha que segue o meu canal. Respeitar a história do cantor. Então, eu faço vídeos analisando a história deles. Comento, geralmente, CD por CD. E mesmo que eu não goste de determinado trabalho, eu sei criticá-lo sem desmerecer o esforço. Com respeito. Todo o trabalho que houve ali por trás. E eu acredito que os cantores começaram a observar isso e a entender que eu respeitava a história deles, né? E aí começaram as entrevistas. E todas as minhas entrevistas, eu tenho um lema comigo. Eu não entro em assuntos polêmicos com ninguém. É claro que se você entrar em assuntos polêmicos, você tem engajamento. Você tem... Entendeu? O pessoal quer ver você falando daquela polêmica, daquele assunto que vazou algo na internet e ninguém se posicionou. Não é a minha intenção. Então, quando eu chego com o cantor, eu não tô... Eu não tô diante de uma estrela, sabe? Eu não tô diante... Por exemplo, eu fui entrevistar a Lauriette, né? E a Lauriette é do meu estado. Ela é de Guarapari. Eu cresci vendo Lauriette. É uma cantora gigantesca que o mundo conhece. Então, quando eu sentei de frente pra Lauriette, eu não tava de frente pra deputada. Eu não tava de frente pra cantora, pra estrela. Eu tava de frente de alguém que fez parte da minha história sem nem saber. Então, quando eu olhava pra ela, sabe? Eu não olhava ali a estrela. Eu só conseguia olhar e falar assim, caramba, cada CD, cada música sua... Ela esteve junto com você. É, você participou da minha vida sem saber. Então, é um momento tão mágico pra mim que eu quero que o cantor sinta essa magia também, sabe? E é o que todo mundo fala. Chega na hora da entrevista, eles se sentem muito à vontade. Parece que eu sou amigo deles, assim, há anos. E nunca me viram. Exatamente por fazê-los, assim, sabe? É como eu gostaria de ser tratado. É como eu tô sendo tratado aqui hoje. Você entendeu? Então, assim... E aí, a gente passeia ali pela história. Os pontos bons. As coisas lindas que eles viveram. Pra compartilhar. E o terceiro ponto é não me meter na opinião política de cada um. Entendeu? Não me interessa. E hoje em dia, dá briga. Não, dá briga. Não me interessa. Se o cantor apoia candidato A, B, C... Não me interessa. Eu não tenho nada a ver com o posicionamento político dele. Eu me apaixonei pela música, pela história. Porque aquela pessoa é independente. Entendeu? Se eu for ficar contra as pessoas, tem que ficar contra a minha mãe. Eu e minha mãe apoiamos candidatos diferentes ao governo. Então, você imagina. Mas eu vou brigar com a minha mãe. E isso não resume quem ela é. Eu sei quem é a minha mãe. Você tá entendendo? Então, a mesma coisa. E isso vale pra todos os campos da vida. Pra todos os campos da vida. Então, não me meto na vida deles. Eles também não se metem na minha. Você entendeu? Eu respeito a história deles. Eu respeito o meu público. Sabe? Eu respeito muito o meu público. Eu não sou uma pessoa de ficar me posicionando com coisas. Aí, ah, porque você fica em cima do muro. Não, não fico. Porque eu acho que cada um tem um chamado na vida. E tem gente que sabe como se posicionar. E eu só posso falar de um assunto que eu vou saber comentar sobre ele. Entendeu? Eu não sou de posicionar pra lacrar. Pra chegar, preciso fazer um post que vai gerar engajamento. Então, por exemplo, eu não falo nunca de política. Porque eu não sei debater política. Eu entendo a política pra mim. Sim. Mas se eu tiver que explicar pra alguém o que eu entendo... Você entendeu? E o seu canal, ele trata da cultura gospel. Então, a política não tá... Óbvio que a política, ela permeia tudo que a gente faz. Tudo que a gente... Todos os nossos... Os nossos passos, né? Mas não necessariamente tem que estar presente a sua posição. Esse tipo de coisa. Exato. Nem a minha posição. Nem enaltecer a posição dos cantores, por exemplo. Sim, sim, sim. É comum você chegar na postagem de um cantor, por exemplo. E pronto. Ele apoia o atual governo. E você vai ver aquela divisão de comentários. Você entendeu? Sim, sim. Vou parar de te ouvir. Vou parar de te seguir. E tudo. E você fala assim, gente, quando foi que a coisa ficou assim? Que as pessoas ficaram resumidas? Meu Deus, eu não apoio o atual governo. Mas se você apoia, se o cantor X apoia, ele tem motivos pra isso. Você tá entendendo? E eu... Olha, enquanto eu não pagar as contas dele, eu tenho que respeitar os motivos dele. Assim como eu quero que os meus sejam respeitados. Então, pra ser respeitado, acima de tudo, você precisa respeitar o próximo também. E eu respeito muito. E eu só comento daquilo que eu tenho assunto. Eu vou saber comentar de cultura gospel com você. Política, eu não vou saber comentar. Eu não vou saber debater. Então, eu estudo o suficiente pra mim, pra eu saber votar. E pronto. Mas não pra eu chegar na internet e fazer um post. Aí, quando eu falo, eu não me posiciono politicamente. Por quê? Porque não. Porque eu não sei o que fazer. E pra mim, ninguém influencia ninguém hoje em dia. A internet deu voz pra todo mundo. Sim. Na internet, ninguém precisa que a artista se posicione pra mostrar. Não precisa. A cobrança que há dos posicionamentos é porque as pessoas querem a treta. As pessoas se alimentam da treta. Sabe? Elas querem um posicionamento porque sabem que aquilo vai gerar o engajamento. E aí, você vai poder lacrar. Você vai poder responder comentários. Você vai poder engajar e tudo. Porque a internet deu voz pra todo mundo. Artista nenhum hoje influencia ninguém. Essa que é a realidade. A gente consegue se aprofundar mais em qualquer tema. Exato. Você consegue. Todo mundo quer lacrar. Todo mundo quer publicar. Todo mundo quer like. Entendeu? Fazer testão. É. Mas quando o povo fica cobrando muito das pessoas se posicionarem. É porque elas querem realmente aquela treta. Aquele alimento. É o que alimenta uma geração vazia. Tem gente que se alimenta disso. Uma geração vazia vai se alimentar do quê? Vai se alimentar disso. Então, não tem pra onde fugir. Ela quer ver sangue na internet. Exato. Não dá pra ver na vida real. Vai ter que ver. Então, assim. É um ponto. É uma pergunta que eu recebo muito. Muito mesmo. Eu tenho um público LGBTQIA+. É a sigla correta. Eu tenho um público que me acompanha muito disso. E é uma pergunta que eu recebo muito. Eu vejo a necessidade que as pessoas têm de serem aceitas. Por que você conseguiu? Como que você conseguiu? Eu falo. Porque às vezes as pessoas não são aceitas nesse meio. Isso. Eu falei. Eu comecei me aceitando. Acima de tudo. Eu comecei no gospel. Quando eu comecei no vídeo, eu nunca escondi a minha sexualidade. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas no meio gospel que se escondem atrás do gospel. São. Fingem que não são. E tem uma vida dupla. Mas aí fica muito pesada a vida, né? É. Mas conseguem levar aí por muitos anos, né? E eu não. Eu, quando comecei, eu já tinha tomado algumas decisões na minha vida, né? Eu já não fazia parte de nenhuma igreja. Porque em Portugal eu ainda voltei pra igreja, né? Quando eu cheguei, eu me afastei. Pronto. Eu precisava conhecer. Eu fui numa balada pela primeira vez. Saber como é que era aquilo e tudo, né? Tive a experiência e tal. Daí eu voltei pra igreja ainda em Portugal. E pelo jeito, não gostou, né? Você falou que é caseiro, né? É. Não. Exatamente. Mas assim, eu só ia pra balada pra beijar na boca. Eu tinha acabado de descobrir o beijo na boca, né? Eu tinha que beijar. Então, assim, se eu fosse não beijar, essa noite tinha sido horrível. Eu voltava xingando tudo. Eu só ia pra... Era só pra isso. Eu não gosto de balada. Não gosto de noitada. Nunca gostei. O meu jeito parece que eu gosto muito, mas eu odeio. E aí, eu voltei pra igreja, né? E aí, quando eu voltei, voltei naquela. Ah, conheci o mundo. Não é isso que eu quero. E aí, eu voltei. Você precisa deixar... A igreja, ela tem um manual, né? Ela tem uma filosofia, poderia dizer assim. Não sei se é essa palavra que eu poderia usar. Dali, que a homossexualidade, ela não é aprovada dentro da igreja tradicional. E isso, né? Segundo a tradução da Bíblia. Então, a homossexualidade, ela não é aprovada dentro da igreja tradicional. Só que ninguém coloca uma arma na sua cabeça pra isso. Ninguém te expulsa de dentro da igreja por causa disso. Claro que não. Você chega, te é apresentada a cartilha de como funciona, pra que você faça parte do corpo de membros. Ir à igreja e vir, você pode ir qualquer dia, qualquer hora. Só que quando você chega, você começa a querer participar também, né? Então, você quer participar do louvor, do teatro, da dança, pregar. A igreja é um espaço que dá essa oportunidade pra todo mundo. E eu decidi, por conta própria, fui. Lutei cinco anos da minha vida com isso, né? Eu passei cinco anos no celibatismo total. Eu tenho 1,90m, eu chegava a pesar 53kg, pra você ter uma ideia. Porque eu vivia de jejum. Fazer o jejum de 40 dias que Jesus fez, tranquilo pra mim. Fazia ele três vezes no ano. Vou louco. Pra Deus matar isso que tava dentro de mim. Esse demônio, como me era... Sabe? Eu precisava matar isso. Você entrou nessa vibe? Sim, eu precisava. Porque a internet ainda não era o que é hoje. A gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. A geração de hoje é uma geração privilegiada. Privilegiadíssima. A gente não. A gente vem de uma geração que você tem que viver com o conhecimento dos outros. Então, eu vivia num monte de oração de jejum de ester, pão e água. Comendo um pedacinho de pão de manhã, um pedacinho de pão à noite e água somente. Eu tinha 53kg. Você via todos os meus ossos. Tá certo que hoje eu engordei um pouco a mais, entendeu? Perdi a linha na pandemia. Hoje eu tô com uma barriga extra. Um negócio que eu tenho que expulsar daqui em nome de Jesus. E aí, quando chegou nesse final dos cinco... Já tava fazendo cinco anos com o ano de 2013. Foi quando eu tomei uma decisão que eu falei assim. Isso não vai sair de dentro de mim. Eu vivia uma tortura. Se eu saísse na rua e eu olhava e visse um homem bonito. Eu já começava. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa. Preciso fazer um jejum mais forte. Preciso fazer isso. Você entendeu? Eu já entrava naquele mártir ali. Você se autopunia, né? Sim, porque eu precisava arrancar aquilo, sabe? Então, assim... Me alimentava da palavra absurdamente e tudo, sabe? Graças a Deus, manejo a palavra muito bem. Então, e com isso, pregava. Tinha a minha vida e tudo ministerial dentro da igreja. Chegou no final dos cinco anos, eu falei assim. Isso não sai de mim. Isso não vai sair. Ou é essa tortura pro resto da vida. Pesado, né? Ou eu tomo uma decisão. É isso aí, caramba, caramba. E daí, tinha um ponto também que me incomodava muito além desse. Infelizmente, você tem que lidar com muitas críticas. Estando dentro da igreja, sabe? As pessoas querem ditar o que você pode e o que você não pode. Hoje em dia existem igrejas até melhores. Bem mais leves e tudo. Mas ainda assim, tanto que no meu canal até hoje, quem é novo, que chega, é comum chegar e ver um comentário e falar assim. Nossa, mas ele é crente? Cabelo grande, um monte de anéis. Posso abrir um parênteses? Pode. Vou te passar uma experiência pessoal, né? Eu tô com 49 anos. Mas não parece? Achei que você tinha 48. Ó. É. Vem um ano. Ganhei o dia. Você sabe, ó, agora, né? Aí o cara vai me quebrar. Mas vamos lá. E aí eu cresci numa época em que, quando você falava, eu não sabia denominações de igreja, não conhecia nada disso. E pra mim, crente era crente, né? Aquela visão bem preconceituosa mesmo. E crente era aquele cara que andava de terno, com a Bíblia embaixo do braço, a mulher com aquela saia até embaixo, cabelo comprido, sem corte, mas preso, tal, tal, tal. E aquela... Aquele comportamento, aquela postura muito rígida, né? E eu cresci com esse estereótipo na cabeça, né? E aí, no começo dos anos 2000, aí, eu comecei a desenvolver site. E aí um amigo meu, ele falou, ó, eu tenho um... Trabalhava comigo, mas era um cara descolado, surfista, não sei o quê, tal, tal, tal. Ele falou, ó, eu tenho uma... Simon o nome dele, né? É Samuel, mas o apelido dele no meio era Simon. E ele tinha uma gravadora, não sei o quê. Falei, eu preciso desenvolver um site, não sei o quê. Tá bom, eu gravo, né? Aí eu faço o site pra você, né? Aí a gente contratou, não sei o quê, tal, tal. Eu comecei a desenvolver o site pra ele. Aí que eu fui começar a conhecer ele. Aí ele falou, olha, eu tô querendo desenvolver um portal, gospel, né? E eu queria ver como é que... Aí eu falei, mas... Desculpa a pergunta, você vai fazer sem ser crente? Não, mas eu sou. Como assim você é? Você surfa, você se veste de forma moderna, não sei o quê, tal, tal, tal. Uma visão muito preconceituosa, né? Mas era a visão que eu tinha. E aí, a partir daí, ele me abriu a cabeça pras igrejas que tem... Que já naquela época, no começo dos anos 2000, tinham umas igrejas surgindo, e com uma visão justamente pra trazer o jovem pra igreja, né? Sim. E eu acho isso muito legal, porque a pessoa guarda a fé dela dentro dela, né? E o resto, a gente convive normalmente, né? Exato. Infelizmente, é triste falar isso... Mas o meio gospel, ele sempre foi... O meio cristão, ele sempre foi muito preconceituoso, né? Pra você ter uma ideia... Assim como tenho amigos que acabaram saindo da igreja por causa da opção sexual... Opção não, né? Da sexualidade dele, né? Sim, pra você ter uma ideia, os roqueiros eram consideráveis filhos do diabo por muitos anos. Muitos anos. Hoje, pra gente, a gente tem uma igreja famosona, que é a Bola de Neve, né? Sim, sim, sim. Essa Bola de Neve surgiu porque alguém precisava abraçar os surfistas. Exato. A Bola de Neve, por muitos anos, tinha uma prancha. Uhum, é. Acho que algumas ainda devem ter. Então, assim, alguém precisava abraçar... E esse nome que tem um porquê, mas eu não consigo entender. Ah, eu também não, porque eu não sou da denominação. Então, esse julgamento sempre existiu, né? E eu não sou da linha das igrejas mais de mente aberta. Eu venho da linha das igrejas mais fechadas. Então, até hoje, é comum chegar alguém no meu canal, vai ver um comentário lá, e você vai ver falando assim, ele é crente? Nossa, quem é o pastor dele? De que igreja ele é? Porque a pessoa chega, ela vê alguém de cabelo grande, alguém que pinta uma unha, alguém que usa um milhão de anéis na mão, alguém que usa earcuff. Você tá entendendo? Alguém que é feliz e livre do jeito que é. Sim. E daí já vem logo... E continua com a fé. Exato, e continua com a minha fé em Deus e ponto final. E aí, as pessoas, sabe, se sentem por quê? Nossa, ele não está no estereótipo padrão que deveria estar. Então, desde que eu comecei o canal, essa foi a primeira coisa que eu determinei. Eu não vou me prender em correntes nenhuma. Quem quiser assistir, assista. Até porque eu não imaginei que o canal fosse crescer. Entendeu? Começou sem pretensão. Sem pretensão nenhuma. Então, assim, eu não tentei vestir um personagem. Quando eu fiz, eu cheguei e me apresentei. Só eu sou assim. Quem quiser me seguir, me segue. Quem não quiser, não assiste. É muito simples, entendeu? E aí, ainda vai ter gente lá que chega fazendo os testões, né? E aí, eu nunca escondi. Você entendeu? Então, todo mundo que chega no meu canal percebe. E eu deixo isso muito claro. Eu me libertei dessas correntes de prisão. Quando eu decidi não fazer mais parte de uma igreja. Quando eu cheguei no Brasil, eu ainda tentei fazer parte de outras igrejas e tudo. Chegou a determinado momento, eu falei assim. Isso não é pra mim. Você vai ouvir muito no meio gospel de quem sai de uma igreja. Falando assim, a igreja me matou. A igreja matou quem eu sou. Eu sou completamente contra esse tipo de expressão. A igreja não mata ninguém. Quando você chega, é como um emprego. Eu já fui em empregos que queriam que eu tirasse a minha barba. Pra poder fazer parte da empresa. Eu não me sinto bem sem barba. Eu olhei e agradeci a vaga e continuei procurando. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça. Se eu aceitasse raspar a barba, foi por livre e espontânea vontade também. A igreja é a mesma coisa. Quando você chega, eles vão te apresentar como é o jeito pra você fazer parte do corpo de membros. É uma decisão sua aceitar ou não. Você pode rejeitar. Mas você aceita. Você aceita por quê? Porque você tem algo dentro de você que você precisa estar ali, sabe? Você fala, não, tudo bem, eu vou deixar de ser quem eu sou e tudo. Você quer ter oportunidade. Você quer cantar. Você quer pregar. Você quer fazer parte daquele grupo. Você quer se sentir aceito, sabe? Você tem essa necessidade dentro de você. Você sonha com uma carreira no ministério, sabe? Você sonha com isso tudo. Então, quando você chega, aquilo tudo é muito mágico pra você. Você quer aquilo. Só que uma hora, aquilo para de alimentar você. Aquilo porque quem você é vai requerer o seu espaço. Sim. É a hora que vem o conflito. E aí, quando você vê que você não consegue sair daquilo, não é que ninguém te expulsa da igreja. Você é convidado a se retirar do corpo de membros. Ou seja, das atividades ministeriais da igreja. Mas ninguém tá te colocando pra fora da igreja, dizendo, aqui dentro você não põe mais os pés. Você tá entendendo? Não, você pode continuar indo. Só que você não quer só ir pro culto. Você quer tá lá. Você quer os aplausos. Muita gente vai falar, ah, glória pra Deus e tudo. Mentira. Mentira. Você quer ser reconhecido como o homem de Deus. A mulher de Deus. A que entrega a profecia. A que canta. A que Deus levantou pra nação. Não, tem pessoas que sim, já aprenderam a direcionar a glória pra Deus e tudo. Mas não é. É o ego do ser humano. Ser humano, né. Mas você tá ali, você quer aqueles aplausos. Não tem santo, né. Exato. Você quer os aplausos dali. Então, quando você é convidado a se retirar do corpo de membros, muitas vezes por conta da sua orientação sexual, aí começa, a igreja me matou. A igreja matou meu ministério. Não, a igreja, ela tem uma política. Você entendeu? E aí é a hora que eu entro em conflito, por exemplo, com o meio LGBT, né. Porque, tipo, mas Tiago, eu falo, gente, eu... Você toma porrada de tudo que é lado. Sim, porque eu respeito a opinião da igreja tradicional. Sim. Eu respeito. Você entendeu? Eu não sou a favor do casamento homoafetivo dentro da igreja tradicional. Eu não posso apoiar uma coisa dessa. Eu tô desrespeitando um povo com isso. Eu sou a favor do casamento homoafetivo com toda certeza. Agora, você querer obrigar que a igreja tradicional realize esse casamento, isso já não é mais uma luta por uma causa. Isso daí já é picuinha. Você tá entendendo? Então, eu não posso, eu não vou, eu não vou nunca apoiar. Você entende por que eu não sou de me posicionar? Porque eu sou... A minha mente, eu entendo as coisas muito separadamente. A pessoa... Você consegue enxergar de longe, você olha de longe, você consegue enxergar o todo, né? Sim, eu consigo enxergar o todo. Olha, pra mim, a igreja tradicional, ela tem o direito de não aceitar o casamento homoafetivo. Mas a sociedade não tem o direito de rejeitar o casamento homoafetivo. Eu sou um cidadão. Todo mundo tem o direito de casar até a sua família. Agora, eu queria obrigar uma instituição religiosa específica a fazer. Você tá me entendendo? Então, assim, eu sou muito contra isso quando alguém fala, assim, que a igreja me matou. A igreja não fez nada disso. Ela simplesmente tem umas regras que não vão, de repente... Ela é o que ela é. Ela é o que ela é. Não vai condizer com você. Com quem você é. Mas ela não te matou, não botou uma arma, nada na sua cabeça. Você tomou uma decisão, resolveu sair. Agora você não precisa sair falando mal da igreja. Ah, porque fulano lá faz isso e tudo. Fulano faz aquilo. Gente, a igreja, como qualquer meio político, trabalho, família e tudo, tem gente com caráter e gente sem caráter. Exato. Gente que se esconde atrás de máscaras, então... Ser humano, né? É ser humano. Então, assim, você vai encontrar gente de todas as maneiras ali dentro, sabe? Então, eu tenho uma visão muito aberta sobre esse assunto, sabe? Daquilo que eu acho que é luta, que é causa, que é direito. Mas eu não posso querer que os meus direitos sejam feitos anulando os direitos dos outros. Você entendeu? Eu sei que a igreja tradicional, eles não concordam com a homossexualidade. E, infelizmente, às vezes, as pessoas mais influentes se posicionam de uma forma que acaba gerando uma revolta muito grande do outro lado. Eu entendo isso também. Só que um posicionamento de alguém não resume quem os cristãos são. Um posicionamento de alguém que não sabe respeitar o outro lado não resume a comunidade cristã. Assim como um posicionamento de um homossexual, né? Um dia eu vi uma cantora gospel muito influente, inclusive, publicou um trecho de um vídeo de uma drag queen. Não sei quem era, mas devia ser famosa, porque tava até num programa conhecido. E essa pessoa tava dizendo que... Mais ou menos nessas palavras, a drag queen tava dizendo. É que as pessoas dizem que nós vamos acabar com as famílias. Sim, nós vamos acabar com as famílias mesmo. Agora é a geração dos games, aquilo lá e tudo. Aí ela pegou aquele vídeo, colocou e aí começou a lacrar em cima do textão. É isso, não podemos aceitar. O posicionamento de um não resume o posicionamento da comunidade. Exatamente, é. Como assim? O meu posicionamento não é esse. Você tá entendendo? A mesma coisa que você não pode pegar um posicionamento porque um pastor rouba e dizer que todos os pastores roubam. Porque um pastor trai e dizer que todos os pastores traem. Porque um pastor, uma pastora, uma celebridade tem um posicionamento que acaba não sabendo se posicionar como deveria. E aí você não pode resumir a comunidade toda nesse posicionamento. Sim. Você tá entendendo? Então eu tenho muita mente aberta pra isso. Só é difícil as pessoas entenderem. Mas eu acho, sim, tem muito extremismo. Sim. A gente tem dicotomia em tudo que é... Ou é isso aqui... É, é oito e oito. É igual, você é de esquerda ou de direita, Tiago? É a pergunta. Você é cristão. É. Quando eu falo, eu não apoio o Bolsonaro, mas é esquerdista, esquerdopata. E Lula e tal. Eu falo assim... Gente, eu só falei que eu não apoio o governo. Em que momento que vocês pegaram essas frases aí da minha boca? É porque... Tá condicionado. Se você não tá... É o oito ou oitenta. E aí eu falo, eu não sou de esquerda nem sou de direita. Mas assim... Mesmo assim... Porque, na realidade, eu vou simplificar aqui os números, né? São meia dúzia de um lado e meia dúzia do outro. Porque o restante... Essa meia dúzia é bem grande, tá? Faz barulho, faz barulho. Essa meia dúzia é bem grande. Eu acho que você pode colocar aí mais algumas dúzias. Esse povo faz barulho. Esses extremos fazem barulho. Porque a grande maioria da população não tá nem aí pra Hora do Brasil. Não tá ligando pra nada. Não tá ligando não no sentido de... Ah, não tô nem aí, não é. É que essas coisas não importam. Tanto é que o seu canal é um sucesso. Você tem... E é um sucesso. Não vem dizer que não é, não. É um sucesso. E você... Justamente pelo... Nichando o seu canal, você tem um público que é muito restrito, né? E você é bem aceito. O público gosta. E você é bem aceito. É, acho que... Isso é um bom sinal. Algumas pessoas conseguem... É. Até eu me posicionar de alguma coisa, né? Mas a maioria fica, né? É, muitos ficam... E todas as pessoas conseguem entender esse respeito. Porque... É isso. A maioria das pessoas, elas têm um respeito. É como eu disse. Eu respeito o público que me abraçou. Tô querendo passar pano pra ninguém. Não! Eu respeito o público que me abraçou. Você tá entendendo? Eu acho que isso é fundamental. Às vezes acontecem situações envolvendo homossexuais, cristãos, enfim. E é comum chegar a bastante comentários pra você do tipo... Você não vai falar nada sobre o assunto? As pessoas estão esperando você tomar um lado. Porque você é um influenciador, né? Você tem que tomar um lado, né? E aí, tipo... Como é que você faz? Você vai tomar o lado do cristão ou você vai tomar o lado do homossexual? Você tá entendendo da situação que aconteceu? E você nem precisa tomar o lado... Aliás, você pode tomar o lado de um, dependendo da situação. Você pode tomar o lado do outro, dependendo da situação. Ou não tomar lado. Ou não tomar lado nenhum. Ou não tomar lado. Você tá entendendo? Ou simplesmente saber ali... Eu digo... Tem assuntos que eu falo. Eu não tenho argumento. Eu não sei como fazer. E eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei como fazer. E se eu não sei... Porque aí você não vai ajudar, né? E se eu não sei, eu não vou fazer, entendeu? Eu não posso ser obrigado a fazer uma coisa que eu não quero. Eu respeito o público que me segue. Então, por exemplo, eu sou fora Bolsonaro. Nunca postei no meu Instagram. Nunca fui no meu Instagram lá e fiz um post. Não preciso... Eu, Tiago, não preciso colocar um fora Bolsonaro no meu Instagram pra dizer que eu sou fora Bolsonaro. Você tá entendendo? Aí é que vem a questão. A maioria dos cantores apoiam o Bolsonaro. Eles me seguem. Eu fazer um post desse não é uma afronta. Não só cantor, eu tô dizendo. O público tradicional. O Bolsonaro é muito forte no meio dos cristãos. Essa é a realidade. E, meu Deus do céu, o meu público que me segue no Instagram é praticamente todo gospel. É óbvio, misturados ali homossexuais que se desviaram, que estão presentes. Enfim. Mas ali, de um todo, tem o tradicional. Tem de todas as tribos. Estão ali me seguindo. Mas, o que acontece? Eles estão ali me seguindo. Então, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu vou criar um post desse. O que eu vou criar? Uma imensa discórdia. Sim. E ela não vai ser positiva pra ninguém. Pra ninguém. Ela não vai ser positiva pra mim. Porque eu não sou uma pessoa que liga pro engajamento. Se eu ligasse pro engajamento, bastava eu trazer as polêmicas do gospel que acontecem no meu canal. Ó! Tem muitas? Muitas. Muitas. Você entendeu? Eu poderia trazer as polêmicas e tudo. Eu nunca quis crescer com isso. Eu faço um post desse. Eu tô fazendo um post desse pra afrontar. Sim. Eu sou fora, quando eu chegar a minha voz na urna, o jeito de eu mostrar que eu sou fora não é com textão. Sim. É com atitude. Eu chego lá e não voto. Acabou. Pronto. No Bolsonaro. Pronto. Entendeu? Eu não preciso que... Ah, mas o cantor publica. O problema é dele. Eu passo no Instagram, eu faço assim, ó. Aliás, com tudo, né? Eu não preciso ir lá, sua baranga, sua safada. Você faz isso, eu digo não. Porque hoje em dia, o que mais tem é isso. A pessoa passa ali, opa, deixa eu parar aqui e fazer uma... É, se eu lacrar. Se eu lacrar. E aí, tem gente que vive disso. Eu não sei que raiva que é essa, que prazer que é esse. Raiva, prazer, sei lá o que a pessoa sente, né? Porque beira as duas coisas, né? É. Que ela tem que entrar no perfil alheio, né? No post alheio e... Como é que chama? Vomitar a opinião dela ali, né? Exato. Num perfil que não é dela, que não compete. Ela, ah, mas é público, tá colocando ali e tudo. Filho, passa. Só faz isso. Só passa pro próximo e tá tudo certo, né? O seu comentário não vai mudar a opinião daquele cantor. Entendeu? Sei lá, as pessoas têm essa doença, né? De achar que o que ela comentar vai mudar o outro. É, você quer querer mudar a cabeça do outro, né? Então, o que eu comentar ali não vai mudar a cabeça de ninguém, meu Deus do céu. O que é que eu vou ficar perdendo tempo? Aff, aí eu já passo direto e falo assim, ah, minha vida é tão leve, sabe? Eu sou tão feliz com isso. Eu digo assim, olha, pra que eu quero esse tipo de problema na minha vida, se eu sou tão leve? Então, segue o baile. E aí, o seu canal hoje, ele... Eu acho que ele é o único que trata dos temas que você trata. Hoje já tem umas cópias, mas... É, basicamente, sim. Hoje já tem umas cópias. Mas como é que você chegou nesse formato? Foi uma coisa natural? Tava lá atrás, lá em 2013, 2014? Não, não tava. Não. Olha, tem um... Como que você chegou nesse formato? Eu não comentei isso nem no meu documentário, nada do canal. Exclusividade já podcast. Quando eu comecei o canal, Ah, eu tive alguns vídeos comentando de algumas polêmicas do meio gospel. Não, não sou santo de... Eu não tinha uma identidade, eu não tinha uma ideia do que eu tava fazendo, sabe? Com o canal, nada disso. Simplesmente comecei a comentar. Tanto que eu tive um vídeo que eu comentei, aquele caso da Bianca Toledo com o Felipe Heiderich, né? Que foi um caso que movimentou muito. E hoje ele é inocentado e tudo. E eu comentei, inclusive, a favor dele o vídeo. Fiz um vídeo e tava dando muitas visualizações no início e tal. E, entre outros, o que me mudou foi o seguinte. Eu fazia esse conteúdo que eu tenho e também... Pronto, eu comentava de um tudo. Eu fazia esses vídeos e fazia vídeos comentando polêmicas, outras coisas e tal. E aí começaram a chegar muitos comentários bonitos nos vídeos, trazendo a história dos cantores, mensagens no Instagram de pessoas dizendo assim, você me fez querer voltar a ir à igreja. Caramba. O seu canal tá me tirando de uma depressão, Tiago. Porque eu tô há não sei quanto tempo depressivo e as lembranças que você está me fazendo viver estão me dando alegria de novo. Começaram a chegar esses comentários. E isso é muito forte quando chega pra você. Porque aí a responsabilidade cai no seu corpo, né? E não chega um, dois, três. Começa a chegar aquele monte de comentários, sabe? De pessoas dizendo o quão maravilhoso estava sendo relembrar coisas que elas já tinham esquecido. Como é que o tio Ben falou pro Peter Parker? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a olhar... Foi isso, né, Murilo? Foi isso, Murilo? Foi? Eu comecei a olhar aqueles comentários e tudo, e aquilo começou a mexer comigo, sabe? Eu olhei e falei assim, como eu quero ser lembrado no futuro? Como eu quero que o meu canal seja lembrado? E eu, graças a Deus, eu tive maturidade pra ver isso logo no início. Eu falei assim, eu quero que as pessoas me lembrem como alguém que debochou, como alguém que... Como eu te disse no início do vídeo, né? Eu nunca vou esquecer de um canal que saiu debochando, de um cantor gospel e tudo. Eu falei, como eu quero ser lembrado? De alguém que debochou, de alguém que cresceu em cima da desgraça do outro, fazendo vídeos em cima da polêmica, extraindo até o último caldo pra ganhar like e engajamento? Ou eu quero ser lembrado alguém que ajudou pessoas a trazerem boas memórias na cabeça? Como eu quero ser lembrado daqui a uns anos? E foi então que eu tomei a decisão e falei, eu vou apagar esses vídeos do meu canal e eu não quero seguir por essa linha polêmica. Fantástico. E aí eu passei a seguir a linha que eu sigo hoje, você entendeu? Então, foi muito importante ver aquele feedback das pessoas, né? A Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E são coisas boas que te trazem esperança. Então, eu olhei e falei assim, caramba, eu tô tendo uma chance, nem que seja pra um pouquinho de pessoas, três, quatro, cinco, dez, mas de proporcionar coisas boas pra essas pessoas. Isso não vale mais do que 50 mil visualizações num vídeo? Eu acho que não tem nada mais cristão do que esses sentimentos. Então, foi isso que eu pensei, sabe? Foi isso que eu olhei. E aí eu falei assim, não quero ser lembrado por isso. Não quero que ninguém nunca um dia olhe e fale assim, ah, seu canal cresceu por causa de uma polêmica que você fez. Seu canal cresceu por causa disso. Não. Quem olhar no futuro um dia, se ele continuar crescendo, se não parar, sabe Deus os planos que Deus tem. Eu tenho certeza que vai ser olhado e vai dizer assim, foi um canal que cresceu com respeito, respeitando a história do próximo, a integridade do outro, e proporcionou boas lembranças pra quem já tinha esquecido delas. Quando você se vai, não é o que você teve, é o que você foi, que fica marcado. O legado. E eu pude pensar sobre isso, né? E eu falei assim, então, é esse caminho que eu vou. E aí eu desisti de seguir por essa linha polêmica no início, apaguei aqueles vídeos, demorei pra monetizar o canal, porque eu apaguei os vídeos. Mas eu não queria nem mesmo monetizar o canal em cima desses vídeos. Se você entendeu, eu falei assim, esse não sou eu. Eu tô fazendo isso daqui por engajamento. Eu tô comentando isso daqui. Tá dando visualização, porque o povo gosta dessa treta. Não é isso que eu quero. Então eu fui, apaguei aqueles vídeos. E segui, te digo que assim, pra mim, deitar no travesseiro, acordar. É. Sabe? E saber, eu acordo, eu vejo uma polêmica e tal, eu olho e falo assim, se fosse eu, não gostaria de ver ninguém comentando a meu respeito. E você não faz parte disso, né? Então eu disse, também não cabe a mim fazer alguma questão disso. Não que eu não comente alguma polêmica, alguma coisa. Não é isso. Eu tô dizendo assim. E não que às vezes você não atinja alguém também. Exato. É impossível, né? É impossível realmente você não atingir, você... Enfim, alguns assuntos você não comentar. Mas a base não é essa, você entendeu? O conteúdo não é esse. O canal não é esse. Então... Eu achei muito correto o seu posicionamento em relação ao vídeo da Cassiane. Cassiane, né? É. Eu tive um problema. Pois é. Mas assim, é muito óbvio aquilo que você... O posicionamento que você... O posicionamento não. Foi o posicionamento. Foi o posicionamento. Foi. É. Eu acho que não tem muito que se... Que se fugir daquilo. É aquilo que a gente espera de todo mundo, né? É. É... E de repente você atingiu pessoas com isso. Até hoje eu sou odiado pelo sonso da Cassiane, viu? É. Foi... Foi um momento... Mas eu acho que faltou... Tremo, delicado. Eu acho que faltou... O nome é idolatria. É isso. É isso. O nome é idolatria. Não vou nem mais me esticar porque é isso. O nome é idolatria. Porque assim, quando sai o videoclipe dela, né? É... Abordando a relação da agressão contra a mulher. E infelizmente no videoclipe foi espiritualizado isso. Ainda que não intencional. Óbvio, gente. Lógico. Ninguém parou e falou assim nós vamos colocar... Não, meu Deus. É uma visão de... Foi uma visão de fé de forma inocente. Foi um final feliz, né? De forma inocente. Foi colocado sem pensar, entendeu assim? Em consequências. Sem pensar nas pessoas. Não foi nada feito na maldade. É claro que não foi. E aí, quando eu entro no YouTube e faço um vídeo, né? Tanto que esse vídeo, por exemplo, ele não existe mais no meu canal. Exatamente por isso. Ele foi o vídeo que mais deu visualização do meu canal. Quando eu decidi... E você abriu mão disso. Abri, abri. E ele tava dando uma receita grande. Eu abri mão dele exatamente por isso. Eu falei assim, ninguém nunca vai dizer que eu cresci o meu canal em cima de um vídeo falando da Cassiane. Da polêmica. Cada vez mais... Cada minuto mais fã de você. Não, e eu falei assim, eu não vou deixar isso acontecer. Foi por isso que eu removi o vídeo do canal. Tem gente que acha que eu removi o vídeo porque eu voltei atrás no meu posicionamento. Falei, de jeito nenhum. Falei, todo mundo já viu esse vídeo já. Então assim, o pessoal já me odeia dos fãs da Cassiane. Não, é porque eu não quero que ninguém olhe pra mim e fale assim, ah, só cresceu o canal. O canal dele só cresceu porque ele fez um vídeo falando mal da Cassiane. Porque é isso que eles falam, né? E aí, eu fui, sentei, fiz meu veredito, que é um quadro do meu canal. E posicionando contra, dizendo, olha, o erro do clipe é que a gravadora deveria ter colocado. E é engraçado que eu deixo tão claro no vídeo. Eu não tô falando contra a cantora porque isso é uma decisão final da gravadora, né? É a gravadora que cuida ali da edição, roteiros e tudo. Meu Deus do céu, a fanbase, a gente chama dos Cassianete, né? Nosso Deus. Virou uma chave de ódio pra cima de mim, de uma forma absurda, sabe? Que, assim, graças a Deus, eu não sou essa pessoa conhecida e tal, no meu gospel, eu tô tipo uma Daniela Araújo pra eu sofrer um cancelamento a nível nacional. Aquela ali, ela foi forte em aguentar. Mas, assim, dentro ali das pessoas que te atingem, né? Dentro do seu núcleo. E aí, a parte mais difícil é ver as pessoas começando... Elas quando ficam sem... Pessoas quando ficam sem argumentos, a idolatria tem esse problema. Quando elas ficam sem argumento, ou elas partem pra agressão, ou elas partem pra inventar histórias. E aí, você vê pegarem a sua foto e dizendo assim, ele disse no vídeo isso, isso, isso e aquilo. E você fala, meu Deus, eu não falei isso. Meu Deus, eu não dei nem a entender isso. E você acha que é todo mundo que clica no vídeo pra ir? Eu não acho que não. Hoje em dia... O que a gente tem de político que ganha em cima de fake news? Isso. Que ninguém sabe pra pesquisar? Hoje em dia, as pessoas, elas formam a base... Esse é o lado ruim da internet, né? Isso. As pessoas formam a base de conhecimento delas em meme de WhatsApp. Exatamente. Então assim, você acha que um mero mortal como eu, que nem laçam essas coisas, alguém ia parar pra dar play no meu vídeo pra saber se eu falei aquilo? E aí, você começa a receber aquele monte de mensagens, assim, duras, sabe assim? não que te atinjam... Alguém chegar a falar mal de mim, da minha aparência, falar isso, não me atinge. E acontece também, né? Mas é a maldade. É a maldade que tá em volta da mensagem. Porque o que o pessoal falou nas mensagens de mim e tal não me atinge, sabe? Eu não sou aquela pessoa que eu me resumo pela opinião dos outros. Não mesmo. A minha opinião é muito forte a meu respeito. Então, é muito difícil alguém conseguir mudar isso. mas é a questão, assim, é a maldade, sabe? Eu comecei a ver aquela maldade tão grande, tão grande, que eu olhei e falei assim, mas é pra isso que a gente faz um canal, sabe? Você... Tantas coisas boas que podem acontecer. Alguém tá falando disso? As pessoas estão inventando isso de você e descendo a língua e denunciando o canal, sabe? E recebendo denúncias, 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 denúncias no canal. É maldade. Maldade pura, né? E você fica assim, eu não vou parar com isso, né? Eu, às vezes, acho que é por isso que a Cassiane nunca me deu uma entrevista até hoje. Você tentou? Já! Não, então, não tive resposta. Não tive resposta. Ela não me respondeu, mas também, né? Ela tem milhões de seguidores, deve ser difícil ver as mensagens. Já tentei falar com os assessores dela, mas, tipo, eu não tenho paciência, sabe? Porque é Deus no céu e uma idolatria aguda na terra e tal. Teve um dos assessores dela que falou assim, não, porque o dia que você fizer uma entrevista com a Cassiane vai mudar o seu canal. Eu falei assim, ei, baixa a bola, filho. O meu canal não cresceu em cima de entrevistas. As entrevistas surgiram como... Por causa do canal. Por causa do canal. Foi uma consequência. Eu falei assim, baixa a bola que nós estamos falando de ser humano. Eu ainda falei pra ele, eu falei assim, que idolatria é essa? Sabe? Tudo falando maximizar na grandeza. Eu falei assim, ah, eu não tenho paciência pra lidar com o idólatra, não. Dá licença, eu sou muito prático. Aí pronto, eu não consegui continuar a negociação. Então eu não sei se essa entrevista um dia vai acontecer também. Eu continuo fã, eu amo, imagina a Cassiane. Você fala em igreja, você pensa em quem? Cassiane, Lauriette, Sheila e Elayne de Jesus? Meu Deus, Cassiane é paixão da minha vida, sabe? E tudo assim. Mas assim, ela me ceder uma entrevista ou não, não muda nada do que eu sinto por ela como fã ou coisa assim, entendeu? Eu sou muito tranquilo com isso. Eu nem sei se é por isso também que ela nunca me cedeu e tal. Talvez os assessores também nem fizeram chegar até ela o convite, né? Pode ser isso também, enfim. Porque seria uma forma de desfazer, de debater e as coisas serem colocadas de uma forma mais clara. Qual que era a intenção? Qual foi o erro? O que que cometeram o erro? Sei lá, eu acho que... Eu geralmente não toco muito no assunto, sabe? Não, se é que ficou a rusga disso. É, é. De repente eu telefonei alguma coisa assim, mas eu digo, quem sou eu na fila do pão? Não estamos falando de que, gente? Não estamos falando de Cassiane. A cantora é recordista de vendas de discos. Uma das que mais venderam no meio gospel. Você tá entendendo? Ela é a Cassiane e tudo, né? Eu sou o Tiago. Na fila do pão, assim, ó. Eu tô lá atrás ainda, então. Mas um dia, quem sabe, acontece. É claro, eu vou vibrar, né? Vou infartar do coração nesse dia. Mas... Talvez eu acho que é por isso que até hoje eu não tiro. Eu acho que o trabalho que você vem fazendo, ele é relevante pro meio, né? Ele é muito relevante. Porque ele abre a cabeça das pessoas pra... Justamente pro que você falou. A gente tem que admitir que tem um lado comercial, né? Tem, exato. É um trabalho como qualquer cantor secular. Exato. Não, até no meio gospel, as pessoas têm dificuldade de enxergar o comércio, porque tem muito daquilo. O ganhar almas, a música é pra Deus, a música toca as pessoas e tudo, né? Perfeito. É isso. Mas se não precisasse do comercial, não existiria uma gravadora. Existe aí a MK, que é a maior gravadora que a gente tem no meio gospel. Existe a Sony Music Gospel, que é a Sony a maior gravadora da Terra. Então, assim, meu, existe ali um planejamento na hora de escolher a música. Existe todo um critério. Existe o lado comercial que é feito por trás. E é essa visão que eu tento trazer um pouco mais, né? Então... E como música, tem que ter a crítica. Exato! Tem que ter, tem que ter a crítica. Tem que ter... Às vezes a música é modinha, às vezes a música é... Não é a identidade do cantor e tudo, sabe? Você comenta. Às vezes você erra no comentário, né? Eu mesmo aprendi uma lição. Eu amo a cantora Josiane, né? Eu sou apaixonado nela muito desde 2000, quando ela começou lá, no iniciozinho da carreira, ela já era do Voices e tudo. E... Então, eu amo a cantora Josiane. É uma pessoa incrível. Mando mensagem, ela responde. Ela é humilde, sensacional. Mas a gente começou a ter contato através de uma polêmica. Ela lançou uma canção no ano passado com o Anderson Freire. E eu ouvi a música, eu falei assim, gente, essa música é hit. Essa música é a música no meio gospel. Porém, ela tava num instrumental chamado Worship, que a gente chama, né? A gente tem o Pentecostal, a Josiane vem do Pentecostal. Certo. Porém, o instrumental da música optaram por ir por um caminho de Worship. Só que o Worship, de repente, ele dominou tudo. Deixou todas as músicas iguais, com a mesma batida, com a mesma coisa, né? E aí eu tenho o Pavor do Worship. E aí eu fui no comentário... Comercial, baratei o custo de... É, no dia do lançamento da música. Eu aprendi isso nesse comentário. Mas, né? Você erra, o importante também é você aprender com o erro. Você pode imaginar a emoção que a Josiane tava pra lançar aquela música. A felicidade, né? Contando os minutos, os segundos. E aí chega um canal que é de crítica gospel e tece um comentário criticando o instrumental da música. Aí ela respondeu o comentário, o esposo respondeu também o comentário, entendeu? Assim, a gente meio que... Trocamos ali umas faísquinhas. Umas faísquinhas. Nada de desrespeito, nem nada, mas ali e tudo, né? E aí passaram-se uns dias, eu fui convidá-la pra uma entrevista, né? Você imagina a cara que eu tive que colocar pra convidar. Eu fui até ela, mandei, Josi, eu sou o rapaz que teceu uma crítica assim. Talvez você não queira me ceder uma entrevista e tal. Ela foi de uma humildade incrível. Você entendeu também? Ela tem, meu Deus, são muitos anos na carreira. Ela sabe diferenciar que a crítica, que a minha opinião não define ou a música, nada disso. E ela digeriu também, né? Sim! E me respondeu, me cedeu uma entrevista maravilhosa. A filha dela já me cedeu entrevista e tudo, sabe? O marido dela é muito gente boa. Então, assim, pessoa que eu continuo amando, independente da crítica, não. Mas eu aprendi uma lição. Se a minha crítica não for positiva à canção, eu falo pra mim, Tiago, nunca expresse no dia do lançamento. Ah, tá. Entendi. Eu não posso deixar de expressar, porque o meu canal é exatamente uma questão de críticas, né? E as pessoas chegam, elas querem saber a verdade. Eu nunca vou dizer que uma música é bonita ou boa se eu não achei. Mas outra pessoa acha. Mas eu aprendi assim, nunca faça na hora. A pessoa tá ali empolgada. A pessoa tá ali, entendeu? Vibrando com aquilo. E é essa sensibilidade que você leva pro seu trabalho que talvez seja o diferencial. Pode ser. Sim, porque você... Você não vai deixar de fazer. Não. Só vou fazer numa hora certa. Exato, é isso. Vou tentar fazer numa hora certa, sabe? Se você pergunta pra qualquer comediante, né? Qual é... O que... Porque o alimento da comédia é a desgraça, né? Ah, sim. Com certeza. E aí você pergunta qual que é... O que que faz... É... É bem interessante isso, né? O que que faz uma desgraça virar uma piada? E a maioria responde ao tempo. Exato. É isso. É filosófico, né? Mas é verdade. Se você fizesse uma piada com o caso da Suzane que matou os pais há 10 anos atrás isso ia ser anulado. Se você faz hoje... É. Entendeu? Porque hoje você olha e fala assim Ah, você mata os pais vai pra faculdade. Aí todo mundo... Ah, 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 vai rir. Você entendeu? Sim. Porque o tempo o tempo já curou isso. É. É o que você falou logo no começo que quando você contava... Quando você viveu a sua história você talvez lançasse aí raios pra tudo que era lá. Exato. E hoje você conta... Hoje eu dou risada. Muda a dor, tudo. É quase um stand-up. É até te falar. Você pode virar um... É, né? Contar um pouco da história porque dá, viu? Existe... Dá um stand-up, né? Comediante em gospel? Ah, eu acho que existe. Vou até cortar aqui pra deixar a ideia guardada pra você. Não, é sério. Entenda. Eu acho que existe. Não, deve... Ah, ah, ah... Existe. É porque não são todos que eu acompanho. Eu sou bem exigente. Tem o Vini do Tô Solto que é o pastor Jacinto Manto. Isso, então... Mas é caricato, né? Mas ele é... É, é. Mas são pessoas que eu não acompanho. Eu realmente não acompanho. Não saberia opinar. Isso, tem ele também. Então, eu realmente... Eu não acompanho assim pra dizer assim, olha, eu gosto do conteúdo, acompanho... Já vi algumas coisas, mas não me identifiquei com o conteúdo, entendeu? Então, não sei opinar, falar, mas eu acho que eles fazem isso. Mas pra stand-up mesmo, eu realmente não conheço. Eu não me recorto de ter assistido. Porque o stand-up hoje, ele é muito nichado, né? Você vai ver, tem aquele... Aquele cara que fala da quebrada, tem aquele cara que é preto e fala do que aconteceu com ele como preto. Exato. Tem o... Você tem vários nichos aí. Tem o pobre, que fala da pobreza. Aqui a gente tem um comediante, que é o Cássio Mois. E ele fala... O negócio dele... O grajão é um prato cheio, né? O grajão por si só já é um combustível. E aí ele... A temática dele é essa. E ele tá estourando aí. Então, é... Tem o stand-up de... De um cara que faz só pra professores. O público dele é professores. Né? Porque ele faz stand-up em cima da educação. Ele é professor, né? É. Olha aí, ó. No gospel, tem que ver como funcionaria. Eu não sou a pessoa mais imersa no mundo do stand-up, né? Só que tudo... Entende? É um pouco difícil brincar com tudo do gospel exatamente pela espiritualização de tudo. Então, dependendo do assunto que você vai brincar, você entendeu? Vem a lacração, os versículos bíblicos, a coisa e tudo. Tem que ser uma coisa muito pensada, assim, muito analisada, linha por linha, não tem? E ao mesmo tempo tem que ser engraçado. E aí você fica, caramba, que dificuldade! Eu não sei se você conhece aí... Agora, quando a gente começa a falar, vem mais um. E tem um pastor que ele beira muito stand-up. O Cláudio Duarte... Isso. É, o Cláudio Duarte encontrou um ponto ali de equilíbrio. De equilíbrio, né? É, que é fantástico, gente. Deve sofrer crítica pra caramba. Ah, alguns, sim. Dos mais céticos, os mais tradicionais e tudo assim. Com certeza ele sofre tudo. Mas ele é fantástico. Eu já vi bastante pregação dele e tudo. Eu dou risada até não aguentar mais. E o que você tem aí de... O que você tá preparando pra frente? Meu Jesus amado, minha vida é meio sem preparação, sabe? É realmente assim, é continuar mesmo com o objetivo do canal, né? A gente vai já estar aí a um ano e pouco. Tá dando certo e... É lutar pra continuar, né? De aquilo que a gente tava falando, chega um momento que dá uma falta de fôlego. Chega um momento que você pensa em parar, assim, pelo cansaço. É esgotante. Principalmente quando você faz tudo do canal e ainda trabalha fora. É esgota, sabe? Esgota realmente. Um momento que você poderia estar dormindo. Ah, você não ficou rico ainda com o YouTube? Meu Deus do céu. Consegui fazer ele chorar. O que eu ganhei em um ano de YouTube? Não, eu vou pagar um mês de aluguel da minha casa. Um ano e não pagava a luz. É bom esclarecer isso pras pessoas, né? É, o povo acha que a gente ganha milhões com o YouTube. Gente, foi o tempo. Lá atrás. Foi onde os grandes YouTubers se enriqueceram. O YouTube pagava muito bem. Quando todo mundo chegou na plataforma e pegou a plataforma, o YouTube foi reduzir, reduzir. E ele viu que quanto mais ele reduzisse, ninguém ia parar de fazer. E ele ia continuar lucrando mais. Então, o que a gente ganha é milésimo de centésimo de centavo de uma noz. Então, você imagina, né? Você pensar em ganhar dinheiro, você tem que fazer o conteúdo, assim, entendeu? Por amor. Por esporte. Por gostar. Por hobby. Tipo, eu vou fazer. Tenho um compromisso com o pessoal que ali me segue e gosta de ver. Porque se você fizer pensando em ganhar dinheiro e tudo, a frustração vem, dá uns meses e já desiste. Porque não vem, não. Acontece muito, né? Muita gente desiste. Com os anos, talvez, mas com meses, essas coisas assim, não vem, não. Então, acho que daqui a uns três, quatro anos, a gente começa a ganhar algo com dinheiro. Pode ser que sim. Então, você tem... A sua ideia é continuar, né? É, continuar. Você é o cara que quis falar assim, vamos aqui pra Fortaleza. Tô dentro. Você curte o caminho. É, é muito a trajetória. Muito, muito. Então, assim, eu não tenho... Chegou lá em Fortaleza? Beleza, chegamos. Vamos voltar. É, não, chegamos. O que tem pra fazer aqui agora? Vamos explorar aqui agora, você entendeu? Eu nunca vou criar um roteiro de viagem. Não consigo. Nem, ixi, não sou essa pessoa organizada, não. Gostaria de ser. Não sou. Então, eu tenho os vídeos do canal. Eu tenho o Decovers que vai estrear, né? O Decovers é um programa que a gente escolhe pessoas que são seguidores do canal. Que gostam de cantar, tem vontade de cantar, mas... E aí, o canal Arca com a produção. E eles participam fazendo covers pra mostrar o talento e tudo, né? A gente fez uma temporada ano passado. Estamos produzindo a segunda temporada esse ano. Ninguém paga pra participar. São escolhidos independente de cara, sexo, igreja, enfim. De todas as maneiras. E aí, é legal, sabe assim? É um momento que a gente tá ali junto com pessoas estranhas que se tornam amigos. É, é isso aí. Começa com... O rolê é esse. O rolê é esse. Então, assim, aí tem... Eu sou muito do tipo, eu acordo hoje, eu falo, nossa, eu podia fazer isso. Só que eu acordo, penso, eu podia fazer. Eu vou lá, corro atrás de fazer, entendeu? Entendi. Aí, eu não consigo planejar. Nossa, daqui dois meses, eu vou fazer... Ah, quem dera se eu conseguisse ser assim. Minha vida era mais fácil, mais organizada, mas não é. Então, assim, é... Eu continuo seguindo e aí, sabe? Lutando aí pra não... Pra um dia conseguir olhar pra trás e falar assim, é, valeu tudo a pena, né? Bora! Vai um gasto, você sabe como é, né? Vai um gasto. Meu Deus do céu. É, gente, não é só gravar. É luz, é cenário, é tudo. Tudo isso. Tempo. Tempo, tudo isso, vai. Você fala, uma hora e meia gravando episódio? Uma hora e meia de episódio é quatro horas editando. Exato! Jogando no... Na plataforma, divulgando, respondendo as pessoas. Exato! É legal! Eu gosto. Exato! A gente faz por um esporte, mas que é cansativo. Eu acho que se eu não tivesse o apoio da minha família aqui, eu teria ido pra frente. É não, você tem uma família que, gente, cada um faz uma coisa, é incrível! Eu lá em casa só tenho um cachorro jubileu, né? Que é meu golden. Então, ele às vezes... Eu tô gravando, ele tá cansado, porque às vezes eu gravo mais de um vídeo no dia, né? Quando eu tô com mais tempo. E aí ele tá cansado de me ver gravando. Ele pega e sobe no colo, eu tenho que gravar com ele. Só que ele tem 42 quilos. Então eu vou gravando assim. Ai, às vezes eu tenho que parar o vídeo, sabe? Na edição, eu tenho que ficar assistindo o vídeo todo pra saber onde é que eu parei pra conectar aquela fala, porque eu tô... Eu falo, desce jubileu e não desce. Ele fica ali, porque ele quer atenção. Ele é muito grudado comigo, né? Então eu falo, jubileu, você... Quando eu tô gravando, às vezes, você mais me atrapalha do que você ajuda. Ele não edita, não faz nada. Isso quando ele não late, né? No meio da gravação, jubileu, solta um latido e eu falo, ah, não, jubileu, você não fez isso, não! Ali vai ter que ter um corte. Aí eu volto e gravo de novo, eu falo, fica quieto! Mas é uma comédia. No final é bom, né? No final é... A gente olha e fala assim, é... Eu tô envelhecendo uns anos, mas vale a pena. Você tá deixando aquilo ali, tá ficando... Eu costumo falar o seguinte, quando eu trago as pessoas aqui, quando vai terminando a entrevista, já começa a bater saudade. Eu não tive nenhuma má experiência aqui até agora, né? Então eu já começo a bater saudade, porque acabou, vai ficar o vídeo, né? Eu queria ter os cantores aí, né? Eu falo que eu queria ter um calabouço pra eu prender todo mundo. Ai, Jesus! É, 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 tipo... Psicose mesmo, né? Mas é... Daqui a um tempo você convida de novo, traz, o povo vem, canta... Mas a forma de eu fazer... Sim, sim, né? Não precisa fazer isso, né? Dá, dá... É, é, exato! Pode me chamar que eu venho sempre, tá bom? Não tem problema, é aqui perto. Gente, eu não apareci no canal amanhã, tá? Vocês, por favor, ligam pra minha mãe. E o que eu falo normalmente é o seguinte, é que a forma de eu fazer isso, esse calabouço, né? Nossa, aí já tô esculachando também, né? Mas esse calabouço é o nosso canal, né? Exato! Porque ali vai estar eternizado. Exatamente, é assim. Você já parou pra pensar que um dia vai existir... Porque a internet vai existir pra sempre, isso é fato, né? É daqui pra mais. É. O que pode existir depois dela, eu não sei. Conexão com satélite direto, pela mente, eu não sei. Mas vai existir uma geração que um dia vai ter acesso a essas coisas que nós fizemos. Vai falar, nossa, que merda essa! O nosso YouTube são os discos da era passada, são as revistas da era passada. Quando você pega de atores que você nunca viu em vida, você lê sobre eles e fala, caramba, como eles conquistaram, desbravaram, fizeram tudo isso, né? Então você pensa que vai chegar um tempo, que vai chegar uma geração que, por exemplo, eles não vão saber quem é Tiago, eles não vão saber quem é o Japodcast, eles não vão saber quem é a Cassiane, eles não vão saber quem é a Elaine de Jesus. Mas eles vão chegar lá num canal e vão falar assim, gente, tem um doido aqui que tá contando uma história de alguém do tempo dele, deixa eu ver o que que aconteceu. A gente não vai estar aqui pra saber, mas deve ser muito louco, né? Deve ser muito louco, né? Você saber, assim, que uma geração lá na frente, que você não vai conhecer, que não vai saber de nada, vai olhar e vai falar assim, caramba! Esse tempo existiu, a gente vai falar assim, CD, ele vai falar assim, mas o que será que é um CD? Eu acho que é mais ou menos o que, por exemplo, sentiria o Da Vinci se ele chegasse ali agora e visse a comoção que é a Mona Lisa. Exato, né? Você olhar, você admira um artista que você nunca conheceu, mas através daquilo que ele fez, daquilo que ele pintou. É interessantíssimo isso. Às vezes eu paro muito pra pensar, eu falo, poxa, eu não vou ter o privilégio de ver essa geração. Mas eu sei que ela vai existir. Então, vai ficar aqui um acervo. E os seus assuntos também, né? Imagina, um dia alguém dando o play, falando assim, quem são essas pessoas doidas? Sim, mas que pensamento retógrafo, retógrado. Retrógrado. Retrógrado, é difícil, né? Que pensamento louco que essa pessoa tem nessa época. A gente não pensa assim. Não precisava pensar desse jeito? Nossa, que lugar é esse, né? Exato, vai ser tão legal pensar nisso, que eu penso, eu falo assim, é, preciso deixar aqui um conteúdo pra uma geração que eu não vou conhecer. Simone, o que você colocou nesse suco? Foi filosófico isso daqui, Simone. No. Reabastecidos, né? Totalmente. Suco geladinho. Eu queria agradecer demais a sua generosidade. Eu falo isso pra todo mundo que vem aqui pelo seguinte. Primeiro, pela generosidade de estar aqui, né? De dispor do seu tempo pra vir até aqui. E segundo, pela generosidade de você dividir o seu tempo, o seu trabalho com as pessoas. É como você falou em algum momento, né? Isso é fundamental pra algumas pessoas. Parece que é uma brincadeira, que é uma coisa divertida. E você tá se divertindo, no fundo, né? Mas é, às vezes, pra uma pessoa representa um motivo pra continuar, né? Um bálsamo ali de esperança, né? Então, eu agradeço a generosidade das pessoas que vêm até aqui nesses dois aspectos. Primeiro, por estar aqui. E segundo, por dividir o seu íntimo, as coisas que tem dentro de você com as pessoas. Ah, eu que agradeço mesmo. Eu não esperava, né? Eu vi o... Eu comecei a assistir alguns vídeos do podcast e tudo. Realmente, não esperar. Falei assim, olha o conterrâneo daqui, né? Já me sinto paulistano, né? Mas foi muito especial. Gente, eu gostei muito de conhecer você e sua família. E eu sei que daqui uns anos, quando isso aqui virar, sabe? Vai ser assim, o podcast. Porque ele vai começar a fazer com a esposa dele. Vocês vão ver, tá, gente? Vocês vão ver. E vai virar uma dupla isso aqui no YouTube. Que pra vir aqui, você vai ter que entrar na agenda com um ano de antecedência, tá? E se bobear ainda, você tem que deixar ainda uma nota. Eu vou olhar e falar assim, fiz parte. Sou dali também. Agradeço muito o carinho mesmo. É incrível o carinho que você e sua família tratam isso daqui. Fazem com tanto amor, cenário, cada detalhe, pensadinho, colocado. Tudo aqui. Foi muito incrível essa tarde. Espero que surja aí uma amizade muito boa entre a gente e tudo. É o que a gente espera também. Porque vocês são pessoas de bem. Transmitem mesmo luz, sabe? Assim, é muito bom estar perto de pessoas assim que transmitem bem. Gostei muito de conhecer. E tá sendo incrível mesmo essa tarde aqui. Falei assim, uau! Eu nunca fiz um podcast. Vamos ver como é que isso vai ser, né? Falar pelos cotovelos, eu já falo. Aí tá fácil. Então agora vamos ver como é que vai acontecer lá. Mas obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Foi muito incrível, viu? E ó, conta sempre aí. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Um brindezinho aqui, ó. Um brindezinho aqui. Saúde. Fechou. Obrigado. E até a próxima. Um brindezinho aqui.